E aí pessoal, aqui é o Shrek, e eu tô aqui, como eu prometi ontem, em trazer o Among Us Ai meu Deus do céu, vamos lá, e agora não é vídeo não, agora é live, ó né Agora é live, então vamos lá, Shrek 2, haha, sou eu Aê, vamos lá, vamos criar uma sala, sala 1, 2, 3 Tem sala de 3 impostores, vou criar sala de 3 impostores pra ver Ahn, português, vamos ver, opa, chegou Oi, amiga Beatriz, oi Oi, amiga Beatriz, oi, oi, oi Bom dia, bom dia a todo mundo, aê Bom dia a todo mundo, aê Bom dia Tudo bem com vocês, aê Tudo bem Oi, 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 bom dia Beatriz Oi, 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 bom dia Beatriz É, oi, bom dia John Oi, bom dia John 20 Oi, 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 bem-vindo Bem-vindo Beatriz, bem-vindo John Hehe, bom dia aê pessoal, bom dia Ahn, Araís falou, cria a sala e aí fala o código O código, o código da sala é xvfcxq Coloca lá, xvfcxq É o nome, beleza? Tá aqui embaixo o nome, ó Nome da sala aparecendo na tela embaixo aí, ó É, oi Pedro Feio, oi Oi, Pedro Feio É isso aí, oi, oi, oi Beatriz Oi, 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 minha amiga Oi, 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 minha amiga Beatriz Bom dia pra Beatriz, aê, minha amiga Bom dia Beatriz, bom dia de sabadão, né Bom dia de sabadão Oi, oi Pedro Feio Oi, tudo bem Pedro? O Pedrão chegou galera, ó O Pedrão chegou, ó Pedro Ontem você, eu não vi você ontem Mas hoje pelo menos você tá aqui com a gente, né Pedro? Ô Pedro, você joga Among Us também? Olha, quem joga Among Us e quiser jogar comigo, é fácil Coloca o nome da senha da sala no jogo lá Aí depois que você coloca o código É só, vai aparecer aqui na minha sala Ó, a parte ruim É que o Among Us não dá pra se adicionar ninguém Ninguém se pode adicionar Só com o código da sala mesmo, sabe? É isso aí, bom dia Beatriz, é isso aí É, Raissa, bom dia Salve, salve Bom dia Raissa, bom dia Bom dia Raissa Salve, salve Raissa Salve do Shrek É isso aí Salve Raissa, salve pra todo mundo, né Salve Beatriz, salve, salve Aê, ó Aê, aê Primeira live de Among Us, né Primeira live de Among Us Vamo ver o que vai dar, né Vamo ver o que vai dar Vamo ver o que tem, mandei opção aqui Mapa do Teskelde Olha aí, uma pessoa já entrou Oiê, o nome dele é esse aí Chegou o Rosinha Rosinha saiu Aê, Rosa Você entrou e saiu Eu sou o Vermelho, hein Eu sou o Vermelho Diz que o Vermelho É o Impostor Mas eu não sou impostor ainda, né É, que fio, né É, porque Eu queria ser muito o Impostor Tô zoando Não quero não Bom, agora é Temos aqui uma pessoa Aqui do meu lado Vou te pegar Quer dizer, não vou não Porque eu não sou impostor Então tá bom Aê, estamos aqui na nave, né Aquela nave do Among Us Olha, a Raissa já chegou aí, galera GG Panda GG Panda Oi, vamo dar um oi pra Raissa Pera aí Oi, GG Oi, GG Chamada de GG Aê, três, quatro pessoas já Quatro pessoas Chegou um cara chamado Miguel Aê Aê Chegou mais uma pessoa Que não tem nome, tá É, vamo divulgar, gente Obrigado, obrigado Obrigado É, pra escrever errado aqui Pera aí Beleza Beleza É Sala Ah, obrigado, obrigado Esse é o nome da sala mesmo É o nome da sala É o código Aê, quem quiser entrar pra jogar Among Us Né, é esse o nome Aê Vamo, vamo começar então, né Vamo começar então Aê, já deu dez Vamo lá Primeira partida aqui ao vivo Começando em dois, um Já Põ Among Us Sim, Pedro, feio Sim, Pedro Ah, 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 ah Ninguém sabe É, manda salve pra Estela Salve, salve, Estela Salve, salve Salve, salve, Estela Salve, salve, Estela E um bom dia E um bom dia pra Estela Também Um bom dia pra ela Nesse sabadão aí, né Nesse sabadão aí Maravilhoso, né Nesse sabadão aí Maravilhoso Aê, ó Já pegamos Vitória Ha, 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 ha Aí, tá bom Vitória já de primeira Ok Eita, mano Calma aí, calma aí Eita, comercial, mano Ai Ué, pensei que eu tinha tirado o comercial Aê Já ganhei É, é pro Victor Ah, é pro Victor Ah, sim, pro Victor Salve, salve pro Victor E um bom dia pra ele, né E um bom dia pra ele Aê Ué Araissa saiu da sala Acho que bugou pra ela, hein Deve ter bugado pra ela É, salve, salve, Victor Salve, salve, Victor Salve, salve Salve, salve, aí, Victor Aê, beleza Vamos ver What? Era eu Era eu e ela nem sabia Era eu que era impostor E ela nem sabia Foi você Era eu Sim, foi Sim, foi Foi eu, meu Ela nem sabia que era eu, meu Aê Salve, salve pro Victor Salve, salve pro Victor Espera a turma entrar aí Cinco pessoas Vamos ver Matou na minha frente Foi Foi Oi Ai, chegou a matar uma pessoa aí Oi E o Preto E o Preto me matou Sim, foi Foi Aquele cara lá Matou você Era três Três impostor É mais uma vez aqui Glória a Deus Sim, verdade Verdade, Beatriz Verdade Verdade, Beatriz Glória a Deus mesmo, hein Glória a Deus Aê, mano Vamos lá, então Vai começar De novo, galera Ih Era esse impostor também É Oi, Xê Lembra de mim? Oi, Riel Oi Oi, Riel Oi, 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 Riel Oi, 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 Riel Sim, eu lembro Eu lembro de você, sim Eu lembro de você, sim Você tava na minha live ontem Você tava na minha live ontem, né Né O Riel Bem-vindo aí, Riel Seja bem-vindo aí Seja bem-vindo aí É isso aí, Beatriz É isso aí Vamos ver Eu vou botar aqui Eu acho que é o Rosa É o Rosa O Rosa é impostor Opa, chegou a Kito Oi, Kito, GM Oi Oi, Kito Oi, amigo Kito Oi, amigo Kito Tudo bem com você? Oi, oi, oi Tudo bem? Oi 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 O meu celular tava carigando Ah, sim Verdade, Riel Eu entendo Ah, atendi É Bem-vindo de novo, gente É isso aí, Beatriz Bem-vindo de novo aí, gente Bem-vindo de novo aí na live A Beatriz me dá força aí, galera Ela me dá força Obrigado, Beatriz Muito obrigado, hein Ela sempre me dá força Depois cria sala com dois impostores Só, por favor E é melhor Tá bom Beleza 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 Aí, vou ver se eu pego alguém aqui Vamos ver Aqui Pegou Eita Pegaram o roxo Quem será, hein Quem será que pegou o roxo Beleza, Kito Tá bom Vamos ver a mensagem Dá skip Skip É skip Skip É skip Vermelho matou na minha frente Eu não Eu não Aí, eu não fiz nada Eu sou inocente Sou ino Sou ino, galera Sou ino Não mato ninguém, não Aí, gente É Vermelho Não Aff Matou na frente Se não for ele, sou eu Sim É você É você, meu Vamos ver quem é Votar o quanto Aí Três votos pra quem Aí É Vou chamar minhas duas primas pra assistir Ah, ok 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 Tá bom então, minha amiga Beatriz Tá bom Ok, minha amiga Beatriz Obrigado aí, hein Muito obrigado É Acerta, ok É Among Us Sim, Pedro Feio Among Us Among Us Tchê Seja esperto, ok 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 Real Ok Eu acabei matando lá Mas tinha outro cara atrás E ele percebeu É, mas beleza Vamos ver Ará, isso é impostor ainda Vamos ver quem mais Vamos ver Eu tô aqui vendo Observando Observando a localização, né Observando a localização Aê Observando a localização Vamos ver Ah, manda o código Voltei, Fê Ah, oi Amiga Beatriz Seja bem-vinda Novamente aí Então, né Bem-vindo novamente Amiga Ah Sim E manda o código O código é da sala É esse código Que tá em cima Aí no chat É o XV É o XV XV é F, C, Q, X Quer dizer, XQ XV é XQ, FX, né FX Termina com FX aí É, você pode avançar Voltar disso aí É legal Sim Real Sim Sim Real Sala XV F, C, X, Q Esse é o nome da sala É, aí galera Aí É Não Cria outra sala Só com dois impostores Tá bom então Cria outra sala Com dois impostores Tá bom Pera, eu vou lá de novo Ok Vai lá de novo Ok, Amiga Beatriz Ok, Amiga Beatriz Obrigado, Beatriz Obrigado Muito obrigado mesmo Pelo apoio, né Obrigado pelo apoio Qual servidor Com três impostores É muito up Servidor Você venceu É sim Real O pessoal sobreviveu A DJ Panda Que é a Raíssa E esse cara aqui do lado Sabotagem Sem Pedro Feio Sabotagem Sabotagem Aê O único problema É que tem muito comercial Toda hora tem comercial Xê, posso jogar? Oi Amigo Victor Camorês Oi Oi Amigo Victor Camorês Oi 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 Tudo bem? Oi Amigo Victor Camorês Tudo bem? Pode jogar sim É Among Us Eu tô aqui numa sala Eu tô aqui numa sala que eu criei aqui É... Essa nome da sala é essa aí, ó XVFCQX É... Tô de volta Só que com minhas primas Ah, obrigado 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 Obrigado, amiga Beatriz Obrigado Obrigado, amiga Beatriz Ah, e um obrigado Para a sua prima também Muito obrigado Obrigado para você E muito obrigado Para as suas primas também Que tão aí Assistindo a live, né? Que tão aí assistindo a minha live aí Muito obrigado mesmo, hein? Me dando força aí, né? Você e sua prima Nesse sabadão aí Nesse sabadão É, hoje tá muito bom o dia aí É Sim, saiu sozinho Sim, sim, sim Saiu É... É... XVFCQX Vai em UESC Daí sai Daí da partida Criar o Daí Você coloca o 2 Daí Aí você manda o outro código Sim, a sala com 2 2 impostores Beleza 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 O único problema É que esse jogo tem muito comercial Não sei se vai dar boa, não É muito difícil 10 pessoas Beleza Bora lá Aí, bora lá Aí, mano Já entrei Vamos ver Aí É... Sim Com 2 impostores Por favor Bom, Akito O jogo tá muito ruim Toda hora parece comercial Eu não posso ficar saindo também Aí o pessoal saiu aqui Aí sobrevivemos e ganhamos, meu Oxente Oxente Mas já Vitória, mano Vitória Vitória de novo Mano Com 3 impostores É maior apelão, mano Fê, não me tira de amigo No Roblox Ok, amiga Beatriz Ok Ok, amiga Beatriz Ok Beleza Eu não vou tirar você, não Eu não vou tirar você de amiga Lá no Roblox, não Pode ficar tranquilo, minha amiga Não vou tirar, não Não consegui achar Eita Não conseguiu achar, não Meu amigo Vê que tu camurei É... 3 é só matar Aí, ganhou Beleza Verdade É... Oi, Abraham Oi Oi, Abraham Games Oi, Abraham Games Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, Abraham Games Xê, não consegui achar 3 impostores da partida Acabaram muito rápido Verdade Acaba rápido mesmo Acaba muito rápido mesmo É... Beleza Então, vamos ver se eu crio Então uma sala Diferente aqui Então, rapidão Então Deixa eu ver Pra eu acompanho Dar um pouco mais de tempo, né Beleza Vamos ver Vou criar uma sala De 2 impostores Então Aí, o máximo É 10 jogadores Que pode ter Beleza Vou confirmar aqui Vai Pronto Público Pronto Já criei a sala aqui Então, vamos lá Com 2 impostores Só Agora é só com 2 impostores Beleza Achei Posso recomendar um jogo Sim Se for legal Pode ser sim Amigo Eu vejo que tu camorei É... Tentei entrar Mas não deu Eita Real Não funcionou não? Eita É... É... Pedro Feio O que é isso? Pedro Feio? É... Que que é isso meu amigo? É o Emoja É o Emoja Emoja Tem um Akito aqui na sala Ó Tem um menino aqui chamado Akito Será que é o Akito? Sei não, hein? Deve ser o Akito É... Akito É... Vou divulgar o Fê Obrigado, amiga Muito obrigado Obrigado, amiga Beatriz Obrigado Obrigado, amiga Beatriz Muito obrigado É... Vou tentar na verdade Ah, ok Ok Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu sei que você tá me ajudando, amiga Eu sei que você tá me ajudando Eu fico muito feliz Me Emo, viu? Eu fico muito, 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 muito feliz Obrigado Ah, legal Joga Marvel Torneio de Campeões Legal Beleza, então Vamos ver depois daqui, né Vamos ver Legal Jogo Marvel Beleza Vou pesquisar depois como é que é o jogo aqui, tá É... Correndo Correndo, correndo, correndo Então mande o mim correndo aí, meu amigo Mande o mim correndo por aí, meu É... Sam Ah, é Sam Tá bom Entendi É o Sam Beleza, meu amigo Tá tudo certo aí, então Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tamanho Tamanho de longura Certinho Eu vou ter que mexer nas coisas aí Aqui, mexe aqui Não acho... Ai Ai, 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 não Não funcionou não Agora foi É mesmo, hein, Pedro É... Felipe, espera aí Saiu do jogo sozinho Ah, atendi Saiu, é... Ah, beleza Bom, entra aí de novo Agora é outra sala Agora é sala com dois impostores Não é três mais não, tá bom Eu mudei a sala Agora tá dois impostores só Não tem três mais Aê, ajuda aí Tarefa feita Uhum Ah, o Matheus tá aí Oi, Matheus X Oi Oi, amigo Matheus X Oi, amigo Matheus X Oi, oi, oi Oi, amigo Matheus X Oi Oi, 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 aí, amigo Matheus X Ok Deixa muito like Obrigado, Betriz Obrigado Obrigado Muito obrigado mesmo, hein Oi, amigo Gorila Gamer Oi Oi, amigo Gorila Gamer Oi Como é que tá sendo o sabadão Aê, Matheus Como é que tá sendo o sabadão Aê, Gorila Como é que tá o sabadão de vocês Aê Xê, coloco Colica no chat o nome da sala Oi, Xê Oi, Gorila Oi Oi Só vou jogar quando minha mãe trazer o celular Ah, ok Ok, amigo Ok, amigo Gorila Gamer Ok Beleza Feio do Feio do Doente Ué, como assim doente? Como assim você tá doente? O que que você tem? O que que você tem? Você tá com gripe? Você tá com gripe? Amiga É gripe? Ela disse que tá doente Como assim? Você tá com gripe? Alguma coisa assim? Ok O nome da sala Aqui tu já colocou Aí, ó Ó MRWHPQ Esse é o nome da sala Isso mesmo Código da sala É o código da sala, hein Nossa, galera É complicado trazer Among Us É cheio de comercial, velho Tem que sair o comercial do jogo Pra poder jogar melhor Toda hora aparece o mesmo comercial Sem parar Eita Pensei que bugou aqui Pensei que tinha travado Aí, mano É Criada por É Cri... Cri... Gripada 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 Dor de cabeça E não tô sentindo o gosto de nada E nem o cheiro Ah Deve ser gripe, né A gripe, ela tira o paladar A gripe, ela tira o paladar, né Ela tira o paladar E... Deixa o nariz trancado também É mudança de tempo É mudança de tempo É mudança de tempo, sabe Oi Oi, Matheus Ah, o Matheus da live Tá aqui no jogo Aí Ok, tu começa, Xê Ok Pode entrar É, Xê Queria entrar Xê, a animação Vou postar daqui a pouco Ok, amigo Gorila Gamer Ok Ok, amigo Gorila Gamer Tá bom, amigo Ok Obrigado por nos avisar aí Muito obrigado por nos avisar Ok Obrigado Obrigado Aí Agora tem que fazer isso aqui, né, mano Alalala É, não, até que não é difícil É fácil isso aqui É, é facinho Só tacar Pronto É... Xê, coloca o nome da sala Por favor O nome da sala tá aí O que tu colocou aí, ó M-R-H-E-M-R-W-H-E-P-Q M-R-M-R-W-H-P-Q É o nome da sala Quem? 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 Não sei Não, não sei Não sei Ninguém perto É... Por que só eu não posso entrar na sala? Ah, deve ser porque tem 10 pessoas aqui É o real Daqui a pouco que termina a sala A... A sala Aí você entra Daí sai alguém É... A minha animação Tá bem legal De Among Us Verdade Verdade Tá mesmo, hein Deve tá bom mesmo Deve tá legal É isso aí, meu amigo Eu vou ver depois que termina tudo aqui Eu vejo sua animação Na hora que você apostar lá Deve tá muito bem legal mesmo, hein É... Mas não tá muito bem feito Por que a unha é a primeira vez Fazendo Among Us Porque a minha é a primeira vez Fazendo Among Us Ah... Ah, tá bom então, hein É... É só a primeira vez Por isso não tá muito bem feito Ah, pra mim tá tudo bem Eu sei que é difícil criar A animação É... Ele não consegue entrar Porque a gente está em partida Ah, é Deve ser isso mesmo aqui, tu Fê, você é brasileiro? Sou, sou Portugal Sou Portugal Eu sou Portugal, amiga Beatriz Eu sou Portugal Sou Portugal, minha amiga Portugal Aqui é Portugal, minha amiga Aqui é Portugal Hã? Eu também sei falar em inglês Hi, my friend You is okay today? E também sei falar espanhol Olá, meu amiga Estás bien? É neste dia É... Vixade É... É... Xê, vai na minha sala Xê, daqui a pouco Quando meu pai Vim aqui dormir Sondo Eu tô Vamos gravar um vídeo De Heroblock Ah, pode ser Pode ser Gravar um vídeo Junto comigo Pode ser Você grava um vídeo Junto comigo Daí, meu amigo Beleza É... Não tem ninguém Ah, tá Agora entendi Eu quis dizer Eu nunca tinha feito animação Então não dá muito bem feito Ah, tudo bem Tudo bem Não tem problema, não Tudo bem, meu amigo Eu entendo Eu sei que animação É um trabalho duro É um trabalho duro Afinal, eu também já fui um animador no passado Mas enfim, não ficava bom Era difícil Eu falei que o meu dia tá legal Meu dia legal Muito legal Muito, meu É... Tô suspeitando do roxo Eita Ninguém foi rejeitado Empatado Não vale ver a live E ver o seu xê aí O impostor Se tá jogando Bom, Matheus Pode ficar tranquilo Porque eu não sou impostor Dessa vez, não Dessa vez Eu sou apenas um inocente Ah, é... Tá que enfim, né Eu fui três vezes impostor nesse jogo, meu Né Mas agora eu sou inocente Pode ficar de boa aí, tá bom É... Xê, vai na minha sala Que bom Sim, amiga Beatriz Eu tô brincando, Beatriz Eu não sou de Portugal, não Eu tô brincando Eu sou do Brasil Eu sou do Brasil É tudo uma brincadeira Eu moro no interior Eu moro no interior É Ô Ô, Beatriz Você conhece a Camille? Ô, Beatriz Você conhece a Camille Que fez uns vídeos aí De Roblox Como pegar roupa grátis Fazer, né Uma roupa Fazer um rostinho No Apple Personagem Você conhece a Camille? É uma curiosidade, sabe Ela conhece a Camille, será? Ela falou que não Não Ah, eu pensei que você conhecia a Camille Minha amiga Beatriz É que ontem Ontem ela Você sumiu do nada Depois que a Camille apareceu na live A Camille, ela apareceu na live E você não tava Na live Mais prestes que você tinha saído Aí eu pensei que você conhecia a Camille É... Fala o nome do canal dela aí O nome do canal dela, Beatriz É Camille Camille É Camille, ok? O nome do canal dela é Camille Vocês dois apareceram junto ontem Eu pensei que vocês conheciam Vocês dois estavam junto Na live ontem Aí eu pensei que vocês se conheciam Cheio, por favor Cheio, vai na minha sala Mas eu não posso sair Eu não posso sair Eu não posso sair, amigo Eu vi que tu é Camonês Quer ver que vai aparecer o comercial já? Ah, já vai ter que tirar de novo Esse comercial chato, meu Mas no Ablox não tinha Eu acho que não vai dar, não É muito difícil Toda hora aparece o comercial Eu tinha personalizado No preço comercial Mas parece Não para de aparecer, meu Ah... Cheio, um dia Podemos fazer um vídeo De Roblox Sem o real Podemos Sem o real Podemos sim Quem sabe mais tarde Se eu tiver Aí Disposto pra jogar Eu trago Um vídeo com você Daí Ah... Dois da Martins Marcados Sim Oi, posso jogar com você? Oi, Pedro Henrique Oi Oi, Pedro Henrique Oi, oi, oi Oi, oi, oi Pedro Henrique Oi, oi, oi Pedro Henrique Ah... Cheio, você joga Siren Test Screen Check Não Eu nunca vi esse jogo aí, não Screen Check Né? Nunca joguei É isso aí Oi, oi, oi Amigo Oi, oi, oi Amigo Pedro Henrique Pedro Henrique Bom Eu... Você pode jogar Comigo sim É... É só entrar na sala O nome da sala O nome da sala é M-R-H-H-P-Q M-R-W-H-P-Q É o nome da sala É... Feio, não achei Bem-vindo, Pedro É... Pedro Henrique O nome aí, ó Aí, ó Chegou o Manuel Oi, xe Sou eu Manu Ei Eu posso jogar? E aí, amigo Manu E aí, amigo Manu E aí, amigo Manu Pode jogar sim, hein Pode Pode jogar O nome da sala é M-W-M-R-W-H-P-Q M-R-W-H-P-Q É... Estou na... Scranti... Scranti-cha Ah, Scranti-cha Eu não quero ver esse jogo, não Scranti-cha É o nome do jogo Legal Nossa, é o azul Nossa É o azul, mano Ele me matou Então, tá É... FZD Oi, FZD Oi Oi, FZD Oi, oi, oi Oi, FZD Tudo bem? Seja bem-vindo aí na live FZD É... M-R-W-H-P-Q Já sabia quem era E aí, amigo O E-Brien O E-Brien, ele falou que ele já sabia Eu disse Eu sabia quem era Viu? Era esse aqui, ó O cinza e o azul Infelizmente, o azul me matou Não deu pra escapar dele Ele me deu um tapa E eu perdi Coloca a sala privada Mas a sala é público pra todo mundo Não pode Senão depois alguém não consegue Entrar na sala É... Bem-vindo, FZD Sim, o nome dele é FZD Esse aí É... Obrigado aí, amiga Beatriz Muito obrigado, é Bem-vindo, sim FZD Chico, joga Assustadora Tia Ah, Tia Assustadora Legal Nunca ouvi esse jogo aí, hein Eu já joguei alguns jogos Mas não sei se é da Tia não, hein Eu acho que não é da Tia Jogo da Tia Hã? Eu não sei Ele disse que é pra jogar o jogo da Tia Assustadora A Tia Assustadora Tia, você quer jogar Quando você terminar a live? Sim, sim Real Sim, sim Você joga no bloc? Jogo sim, o Iabrian Jogo sim Salve, salve Oi, João Pedro Oi, oi, oi Oi, oi, oi João Pedro Salve, salve Salve, salve Oi, oi, oi Salve, salve Oi, oi, oi Salve, salve João Pedro É... Quer que te fale quem é? É... Esquece, esquece, esquece Sim, pode Mas a sala nem começou a partir Quem será que é o impostor, então? É... Eu quero imaginar mesmo quem é Porque é o Renasso Ah, legal Ah, é o imortal que é o impostor? É... Sou o... Ah, é o imortal que tá na sala Beleza, então É... Uma professora malvada de matemática? Ah, legal Eu conheço o Balde Basic Mas a... A professora malvada de matemática não, hein? Ah, é esse não Bem-vindo João Pedro É mesmo Bem-vindo João Pedro É... Oi, oi, oi João Pedro Bem-vindo Bem-vindo aí Como faço pra jogar com você, se? Bom, você tem que escrever o nome da sala O nome da sala O nome da sala É... M-R A-W-H E o P-Q Bom, eu sou a parceira... A minha parceira de live é a Beatriz A Beatriz é a minha parceira de live, pessoal Minha parceira de live A Beatriz Porque a Beatriz, ela tá me ajudando A Beatriz, ela tá me ajudando aí na live Então ela é a minha parceira de live Não, Beatriz? É isso aí, minha amiga Sou... É... É a... É a namorada do balde Ah, tá bom O Victor Camorice disse que é pra julgar a professora de matemática malvada A namorada do balde Legal, eu acho que tem que vir no Google Play, eu acho Alguma coisa, eu não sei Baixar mesmo É... Oi, Xê Que? É? Oi É o Matheus Salve Eu sou fã do balde, sabe? Eu sou fã do balde Eu sou... Eu sou fã do balde Se for o jogo do balde É bom Eu curto Eu curto o jogo do balde O jogo do balde Xê, eu não vou jogar hoje Porque meu Among Us Among Us é chato Vou assistir ele então Ok, amigo Manuel Ok Ok, amigo Manuel Não era um impostor? Ué, eu não era impostor Eu fui jogado da nave É... Sim... Estou na sala KKK Broco Que legal É sim, Pedrini É... Jeremia You were my bachete Fun Hi, Jeremia Hi, Jeremia Hi, Jeremia Welcome I'm... I'm... You were my bachete You were my bachete You were my bachete Sim... Sim... Eu fiz um obedecido Aquele dia Mas não pode fazer live Juntos sim É... Voltei Eu jogo com você ao vivo É... Voltei Oi, Gorila Gamer Bem-vindo novamente Ainda minha live Aê, obrigado Minha parceira dela live Beatriz Ela falou Bem-vindo Aê, muito obrigado Aê, minha amiga Beatriz Aê, me ajudando Com as minhas lives Aê, sim Muito obrigado Aê, sim É muito legal É... A Maria Paula É a Beatriz Ok, pessoal A Maria Paula A Maria Paula É a Beatriz Tá bom É o nome verdadeiro dela É... Quem é a Hailurina Não sei não, João Tá aqui no jogo Bom, eu não sei quem é Eu só sei que... Tá aí uma pessoa Com esse nome aqui no jogo É... I cannot see you On the screen And if you I'm on there Give my name With Jeremia Can you help me? Eu não sei se ele é ingresa não, hein O nome dele é Jeremia Fala certo, bairro 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 É... Oi, Pedro Brito Oi Oi, 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 Pedro Brito Oi, 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 Pedro Brito É... Mini É... Oi, posso falar o desafio? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Tudo beleza aí, ó É... E aí, xe Tá gostando do Among Us original? E aí, amigo Gorila Gamer? E aí, amigo Gorila Gamer? Bom, eu tô gostando O único problema é os comerciais Toda hora que termina uma partida Tem um comercial Não dá pra tirar o comercial não, Gorila Ô, Gorila Gamer Não dá pra tirar o comercial do jogo? Acho que já joguei com ela Ah, legal, João Que legal Olha isso, mano, ó Olha lá, é toda hora um comercial, ó Não dá pra tirar? Fica toda hora aparecendo Eu queria saber Deu alguma dica aí Como é que foi pra tirar comercial? Porque senão atrapalha a live Oi, Pedro Brito Oi, Pedro Brito Oi, oi, oi Manda salve Ah, salve, salve pra ela Salve, salve pra ela Só vê se joga assim em emulador Os comerciais é para o Among Us ganhar dinheiro Sim, verdade Mas no emulador Eu tô jogando no emulador Eu tô jogando no emulador Messi Apple Player Que esse jogo é para a celular Oi, amigo Gabri Oi Oi, oi, oi Oi, amigo Gabri Tudo bem? Bem-vindo ao live Eu sei todas as técnicas de um impostor Ah, que legal, meu amigo Riel Que legal Bom, o Among Us ele tem comercial O Roblox ele não tem muito comercial não Não é porque o Roblox parece que não tem comercial Porque eu jogo todos os jogos lá E não aparece nenhum tipo de comercial Comercial Ah, legal Oi, Keen Oi, Keen Pereira Oi, Keen Pereira Salve, salve, Pedro Brito Salve, salve Salve, salve aí, Pedro Brito Verde escuro Eu sou vermelho Se você jogar simulador Que é para o comercial Che, deixa o cartão por um tempo Eu jogo Roblox Sim, Che Che, no começo tem um computador Para você colocar roupa e chapéu Ah, legal, gorila Eu sei lá Eu sei Eu sei essa parte aí A parte do lobby Sempre que chega no lobby tem lá Bora jogar Tem como Tem como você jogar o Among Us Sem um emulador Então é que eu jogo para o PC Para fazer live Eu uso o OBS E fico usando o OBS, né Eu já tentei baixar pelo site Mas não funcionou Eu baixei pelo site Mas não funcionou para mim, não Bora jogar Bora jogar aqui, por favor Oi, Pedro Oi, Pedro Brito Bora sim Entra aí no jogo O nome da sala é isso aí, né É o nome da sala é isso aí É, amanhã eu vou gravar passinho da careta Se você quiser assistir amanhã Ok, amigo Manuel Ah, eu vou mandar um oi para você também, né Oi, amigo Manuel Oi Ah, ok Eu vejo Mas espero que você grave, hein Porque você sempre Quando chega no dia Você desanima Aí você nem grava Gente, já cheguei e dá like Gente, já cheguei e dá like Obrigado, obrigado Obrigado, minha parceira de live, Beatriz Muito obrigado, Beatriz Muito obrigado, Beatriz Obrigado, obrigado Muito obrigado E aí, amigo Manuel E aí, amigo Manuel Muito obrigado, hein Eu vou ver lá o furacão seu, é Sua careta furacão É, você queria o jogo Não? Mano, é Que conecta no celular Mas não sei o nome dele Tem um cabo Que conecta no celular Mas não sei o nome dele Verdade, verdade Tem um monte de gente Que conecta o celular no PC Eu também não sei Como é que faz isso Pra poder usar É, troca de sala Ah, mas aqui é eu Que criei a sala Se eu trocar Os outros vão Perder minha sala Sim Sai da sala Xê, bora jogar depois Da sua live Sempre que tu camonês Vamos escolher o barco É, de nada Eu não acredito Que eu vou jogar Com um youtuber Que tem 551 milhões De inscritos Opa, verdade Verdade, amigo Verdade Isso não é Não é mentira não Isso aí é mesmo Amigo Ariel Meu amigo Ariel Ele tá muito feliz Dê Ariel O amigo Ariel Tá feliz É isso sim, hein É Não começa Milhões não mil Sim É milhões Não mil E aí Beleza E aí Samuel E aí E aí Samuel E aí Salve 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 Para o Samuel Salve Salve Samuel É Não é milhões É mil Bem-vindo Samuel É isso aí E aí E aí Samuel Bem-vindo A live E um Salve Salve Para o Samuel É Olha quem você matou Tá vivo Quez 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 Seem Brian Eu ataquei uma pessoa Mas descobriram que era eu Porque viram eu Na minha frente É Euslane Oi Euslane Oi Oi Euslane Oi Euslane Tudo bem com você Seja bem-vindo A live Seja bem-vindo ao canal Também Bem-vindo a live Bem-vindo ao canal Aê É Salve Salve Euslane Salve 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 Para você Também É Nem o maior Youtube do mundo Tem 551 milhões É É verdade Gorila Ele merece 100k Obrigado Amiga Beatriz Obrigada Muito obrigado Obrigado Amiga Beatriz Obrigado É Oi Neto Games Arnaldo Oi Neto Games Arnaldo Salve 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 Para você Salve Salve Ou mais Sim Obrigado Beatriz Obrigado Nossa Minha amiga Já está ajudando Aê Muito obrigado Minha amiga Tamo junto Beatriz O pessoal O pessoal O pessoal Eu sou um novo Streaming Eu sou um novo Streaming Comecei a pouco Tempo Eu comecei a pouco Tempo E o canal E o canal Cresceu Mais com Animação Gamer Né Mas agora eu faço live Para o canal Agora a minha meta É crescer Aqui ainda Mas eu vou conseguir Eu vou com a minha fé Que eu vou conseguir Se Deus quiser Vai dar certo Alá O Manuel Tá aqui O El Chavo Oi O El Chavo É o seu Manuel Oi Felipe O Manu Chegou Oi El Chavo Aê É mesmo Oi T Tendei bem É Rumo a um milhão De inscritos É isso mesmo Samuel É isso mesmo Eu sempre quis Ser um streaming Do Youtube Eu sempre quis Ser um streaming Do Youtube Desde criança Desde criança Eu ficava assistindo O BRKS Do Um monte de pessoa Antes Porque eu queria Ser um Youtube Também É Assim Já Vão divulgando Ele Obrigado Beatriz Obrigado Muito obrigado Oi O mestre Do Among Us O Manuel É Meu Aqui tá bugado Tá Voltando Em gente Que eu não Coloquei Oh Verdade É local Sim Você Antes Fazia animação Sim O meu tio Ele fazia mais Que eu Eu fazia algumas Eu fazia algumas A maioria Era meu tio De animações Que ele faz Também Meu tio E Vamos ver A senha Oito Sete Aí não deu certo A parceria Com meu pai De animação Não deu certo A parceria Com ele Com minha animação Aí eu parei De fazer animação Daí É Olá Olá Paola Olá Olá Amiga Paola Álvares Olá Amiga Paola Álvares Seja bem Vendo A minha Direta Oi Amigo Narutinho Oi Oi Amigo Narutinho Oi Amigo Narutinho É o Tchor Ragnarok Né O Tchor Ragnarok Qual é A configura Configurado Seu PC Bom João A minha Configuração Aqui É tudo De emulador Mesmo Eu configurei Pra poder Se mexer Pra poder Andrar Pra poder Mexer No controle Aqui Certinho Eu fiquei Mexendo Aqui nos Botões Né Eu coloco Botão Padrão Mesmo É Quando você Fazia animação Eu achei Que você Era Grigo Não Gringo Você achou Que eu Era gringo Ah Sim Mas eu Não sou Gringo Não Eu Não sou Gringo Não Slime Eu Só Fazia Umas Animações Aí Pro Canal Mas a Maioria Era Do Meu Tio Né A Maioria Algumas Minha Mas a Minha Tinha Um Gráfico Meio Ruim Não Tinha Gráfico Bom A Animação Aí Eu Desanimei Né Desisti Porque Eu Vi Que A Minha Animação Não Tinha Sucesso Não É Bem Vinda Paola Vem Amanhã Vem Minha Live De Marvel Torneio De Campeões Pra Você Ficar Sabendo Do Jogo Pra Trazer Pra Frente Pra Frente Ah Beleza Beleza Bem Vinda Paola Não Oish Naruto Ele É Normal É Por Que Ele Fala Assim Então Oi Sakura Oi 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 É Mas É A Do Seu PC Porque Ele Que É Mais Divertido Naruto Sou Animador Ele Deve Sofrer Bully Na Escola Coitado Criar Uma Sala Oi Neto Games Oi 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 Neto Games Oi 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 Tudo Bem Oi 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 Neto Games Tudo Bem Bem Vindo A sala Já Tá Criado Aqui Essa Aqui É Minha Sala Naruto Para De Falar Isso Sakura O Que Você Quer Eu Não Sei Também Não Narutinho Sei Também Não Sei Eu Sou Pro Eu Sou Pro Amãe De Us Aquele É Bom Hein Gorilla Gamer O Gorilla Gamer Diz Que Ele É Um Pro Amãe De Us Aí Sim Legal Pro Amãe De Us Muito Bom É Ele É Lindo Obrigado Beatriz Obrigado Obrigado Amiga Beatriz Muito Obrigado Obrigado Amiga Beatriz Muito Obrigado É Manda Salve Oi 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 Salve 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 Amigo Dez Irmãs Salve 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 Amigo Dez Irmãs Salve Salve Olha Galera Eu Aprendi Uma Coisa Nessa Vida Aí O Que Vem De Baixo Não Me Atinge Tá Bom H Tá Bom H O Que Vem De Baixo Não Me Atinge Então Tá Tranquilo E Tá Favorável Até Vou Cantar Uma Música Tá Tranquilo Tá Favorável Tá Tranquilo Tá Favorável Tá Tranquilo Tá Favorável Che Vem Minha Live Do Marvel Torneio Campeões Pra Você Ficar Sabendo Do Jogo Pra Trazer Pra Gente Ok Victor Camurei Daqui Pouquinho Eu Vão Ver Sua Live Sem Várias Estratégia Legal Gorila Gamer Parece Ser Pro Play No Among Us Mesmo Meu Parabéns Gorila Meus Parabéns Eu Também Sou Pro Among Us Que Bom Real Parabéns Também Você Tá Jogando Com Hackers Não Eu Não Sei Não O Cinza Falou Que Era Hacker Mas Eu Não Sei Se É Verdade Né E Eu Acho Que Não É Não Porque Senão Ele Já Tinha Acabado Com A Partida Bem Mais Rápido Ainda É Bem Vinda Das Irmãs Oi Amigo Cat Chope Oi Oi Amigo Cat Chope É Criar Uma Sala Che Bota Umas Carinhas Da Cor Dos Personagens Que Para Também Sou Um Pouco Pro Que Que legal Victor Carmorez, que legal, que legal amigo Victor Carmorez, ai sim hein, é, você é pro não e você não é brasileiro, eu acho, oi Victor Hugo, eu sou brasileiro, tem hacker, tem hacker, vai tem hacker Fê, sim eu vi, eu vi, eu vi, acho que é o Brian, fechei das portas, por favor sai da partida e entra outra, olá Felipe, que bom que o que, que bom que eu sou feliz, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, eu sou feliz sim Beatriz, que sim, felicidade, 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 brilha no ar, como uma estrela, que não está lá, cantos de fada, história comum, como se fosse uma gota da água, descobrindo a maré azul, ué, travou minha sala, do nada saiu aqui minha sala, crachou a sala aqui ué, pronto, vou ter que criar outra aqui que crachou, olá Felipe, olá Paola, olá, é, travou, era você Xê, sim Gabri, travou a minha sala crachou meu, crachou minha sala, Xê coloca um chapéu, beleza, vamos ver um chapéu aqui da hora aqui no jogo, tem um chapéu bacana eu acho aqui, vamos ver, tem um monte ó, chapéu aqui de detetive, é bem bonito hein, é, chapéu de detetive, ué que é isso, tem um cara chamado Xurek21, Xurek21 aqui na minha sala, é o segundo do Xurek, é, ué Tchor, alá, sou eu, aí Fê, sou eu, o Tchor, td bem, o Tchor tá aí no jogo galera, que bom que o Tchor conseguiu entrar né, é, desculpa se ofendi você, tudo bem Victor, não tem problema não, é só do interior, é só do interior não, vocês não ofenderam não, tá bom, é, Xê, eu não consigo instalar o Among Us, só meu irmão e não dá porque ele tá em Rálvia, ah, tudo bem, tudo bem Gabriel, é, e aí, é, começa, e aí Felipe, e aí Gegê, começa a partida, tá bom, já dá pra começar, bora lá, eu acho que, é, que pena, ele tá, ele não tem, ó, eu não tenho problema não vai, eu não tenho problema não, ele é normal e feliz, você que é, kkkk, é isso mesmo, não tem problema não, se vocês não tão gostando da minha live, nóxista, tá bom, tá ligado, eu não sou problemático não, hã, é, você que é, obrigado aí amiga, é, vamos ver, apertar o botão já, Easy, Xê, ah, nossa, é eu que sou impostor, vixi, agora, quem é, quem é será, hein, é o vermelho, ih, perceberam que era eu já, ah, não, Shrek era um impostor, eita mano, descobriram já, hein, mas beleza, aí é o branco também, é impostor, ih, ixi, é, é você de novo, aí, obrigado, 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 muito obrigado, sim, você de novo, sou eu de novo, hein, toda hora eu pego o impostor, só que o problema que agora não deu não, ó, o Shrek 2 aqui, ó, Shrek 2, 1, outra pessoa, esse aí eu não sei quem é não, hein, quem será que é, ah, o Shrek é impostor, é, verdade, 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 é, poxa, pra que usar hack, sim, tem gente que tá usando hack na sala, só não sei não, hein, tem, tem gente usando hack, eita, derrota, tá, tá mesmo, tem hack aqui, é, tá aparecendo free fire, tá aparecendo no free fire, tem hacker no jogo aqui no meio, tem, é, nossa, verdade, verdade, teve hack aqui na sala, hein, teve hack aqui na sala, a manguiluz tá em alguns hackers aí, a empresa eles não tiram o hacker, né, chega, você almoçou, bom, eu comi um pão porque eu não tava com muita fome hoje não, hein, eu comi só um pão de queijo mesmo hoje, comi só um pão de queijo porque hoje eu não tava com muita fome hoje, aí eu comi um pão de queijo já encheu aqui, aí eu não tô com fome mesmo, sabe, né, é, não, não vale olhar na live, agora eu vou pegar ele leve, não, é, mas é cedo pra almoçar ainda, né, ainda é cedo pra almoçar, é, nem tem graça nesse hacker, xê, é, hoje eu tô mal, ué, como assim você tá mal hoje, xê, hoje eu tô mal, como você tá mal, Gabriel, Gabriel disse que tá mal hoje, como assim, Gabriel, você tá mal, Gabriel tá mal hoje, feio, eu vou ali, beleza, ok, ok, amiga Beatriz, ok, ok, amiga Beatriz, é, tô com foita de ar, com catarro e tossindo, ah, é o tempo, deve ser o tempo, né, mudança de tempo, é, todo mundo tá com, pegando gripe, oi Dudu Moraes, oi, oi Dudu Moraes, é mudança de tempo, sabe, é outro problema de tempo, é, de tempo, por causa que, a Beatriz também disse que tá com falta de ar, e também os seres humanos tão poluindo cada vez mais o planeta, tão poluindo cada vez mais o planeta, aí fica difícil pra respirar mesmo, fica com mais poluição, é difícil, né, quando muda o tempo, e a poluição junto, a junta junto, né, o tempo muda e a poluição também fica lá, aí cada ano que passa, vai tendo, vai tendo mais e mais poluição, vai tendo mais e mais poluição, é, eita, a raiz que me matou, a raiz é impostor, os seres humanos tão acabando com o planeta, né, tão acabando com o planeta por dinheiro, por dinheiro, ambição, e, tem muita gente passando fome, e um quer ganhar muito, e o outro não tem nada, é, bem-vindo Dudu, obrigado Beatriz, é, cheio, vou jogar Roblox, ok, me desculpa, vou sair da live, ok Real, tudo bem, tudo bem, tudo bem, daqui a pouco eu entro no Roblox também, ah, criar uma sala, qual é, é, qual você, como você, como você fez pra colocar o Among Us em português, bem, é fácil, eu mexi na configuração da linguagem, eu mexi na configuração da linguagem aqui no jogo, aí eu, eu vi lá, tem linguagem espanhol, inglês e português, sabe, aí eu coloquei português, porque tem um monte de linguagem lá, também tem um monte de linguagem, tem linguagem mexicanês também, aí eu coloquei português mesmo, coloquei em português, manda salve, 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 é, mano, esses que tá chamando o Felipe de problemático, quem sabe, herdeu, dane-se, mas só quero uma coisa, deixa o Fer em paz, tudo bem, aí minha amiga Beatriz, eu não tô ligando pra eles não, tô ligando pra eles não, hein, porque eles não me atingem, eles não me atingem, eles só têm inveja, esses aí só têm inveja de mim, isso que eles têm, eles têm inveja, tá, essas pessoas que ficam se implicando com outro em live, é porque é muito invejoso, é um invejoso, então eu não dou bola pra eles, não dou bola pra eles, já esqueci, nem sei quem são eles, e não faço questão de saber, é, é público, né, porque aparece mesmo, é público, público tem gente que gosta de, de, é, elogiar gente que gosta de ser invejoso, só pra estragar a live, mas eu não vou ligar não pra essas malas aí não, não vou ligar, é mala que estoura, mala que estola, é, eu vou pra casa da minha tia, ok? Ok, quer ter chopper, vai lá na casa da sua tia, beleza, ok, ok, sim, é fácil pra ficar em português mamãe de uas, sim, gorila, é só mudar a configuração da linguagem, aí fica em português fácil, fácil, isso aí não é muito difícil não, é, aí, verdade, aí, verdade, é, é, adoro o Fê, ele é muito legal, ele é o youtuber mais humilde que eu conheço, obrigado, catishup, muito obrigado, muito obrigado aí, meu amigo, muito obrigado aí, viu, obrigado aí, meu amigo, muito obrigado, bom, eu fico até nervoso, porque com essas atitudes aí, essas turmas estão se destruindo sozinhos, eles estão se destruindo sozinhos, eu não quero mal, não, eu não quero mal de ninguém, né, eles estão se destruindo sozinhos, porque não tem porquê, nem me conhece, nem já vem falar mal de mim, né, não nem me conhece, é, tenho inveja ao famosíssimo, vou ali meu amigão Felipe e volto, volto, ok, ok, minha amiga Beatriz, ok, minha amiga Beatriz, ok, 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 é, eu estou plantando várias plantas, pé de feijão, pé de milho e várias plantas, ah, que legal, amigo Gorila Gamer, que legal, aí sim, amigo Gorila Gamer, olha, eu quero falar muito obrigado a vocês aí, hein, muito obrigado a vocês aí que me dão força, muito obrigado a vocês aí que me dão força, hein, mas eu nem quero nem ser famoso, não, eu nem quero ser famoso, eu só quero pelo menos ter amizade, ter amizade e conversar, interagir com as pessoas, que me faz bem, interagir com as pessoas que me fazem bem, eu crio uma sala, eu passo o código e você entra, ok, eu estou plantando porque eu quero ajudar a planta, ela está muito poluída, ah, eu entendo, tá bom então, hein, sou tanto seu fã, nem acreditei, obrigado Gustavo, Gustavo, Gustavo está aqui, bom, agora as pessoas não podem ofender quem não conhece, né, como é que vai jogar o livro pela capa, sendo que tem que ler, né, tem que conhecer primeiro, vai jogar o livro pela capa, sendo que a pessoa nem conhece, tem que conhecer primeiro, antes de julgar, o livro tem que abrir e ler, pra ver se é bom ou não, eu estou plantando, ok, legal, Gorila Gamer planta plantas na casa dele, isso é legal, hein, plantar é bom, plantar é bom, deixa eu ler direito o meu comentário, eu estou plantando porque eu quero ajudar as plantas, ele está muito poluído, as plantas estão poluídas, ah, tá, beleza então, hein, meu amigo, vai plantando, hein, ele não gosta de hacker, o ketchup não gosta de hacker não, ele falou que ele não gosta, sim, é verdade, é, se não eu poderia falar, igual a minha vó, não sou doce pra ninguém gostar de mim, quem quer goste e quem não quer não goste, né, planeta, planeta, ah, não é plantinha não, tava escrito errado, tava escrito planeta, mas agora planeta, ah, sim, planeta tá muito poluído, concordo com Gorila Gamer, planeta tá poluído, tem que deixar o planeta menos poluído, concordo com ele, é, vai, sai da sala, mas o nome da sala é esse aqui, ó, M-K-E-H-T-Q, é fácil, é só escrever o nome do código, aí entra na sala, é, o jogo tá hackeado, a sala tá hackeada, ué, nem sei, acho que o jogo tem hacker, mas a minha sala não tá com hacker mais, eu acho que o hacker saiu do jogo já, pra outra turma aqui agora, outras pessoas, hum, o narutinho chegou, manda um aí aqui pra ele, manda salve pro meu amigo Deide Costa, salve, salve para Deide Costa, oi, 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 Lucas, oi, 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 salve, salve para o seu amigo aí, o Deide Costa, salve, salve pro seu amigo, ah, obrigado, Raíssa, a pra esse desse que tá jogando e assistindo, me manda salve, salve, Gustavo, é, salve Gustavo, valeu, de nada, hein, de nada, eu tô assistindo a live, voltei, oi, 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 amiga Beatriz, bem-vindo novamente, é, faz outra por favor, só, faz, por favor, sozinho, favorzinho, oi, não, não gosto de hack, mas quem é hack na sala, eu nem sei qual que tá de hacker aqui na sala, é, epa, é, não dá mais, eita, não sei, hum, eu era impostor, mas acabou a partida, porque algumas turmas saiu, é, manda salve pro, ah, sim, vou mandar salve pra ele, sim, salve, salve, mandei salve, salve, cria outra, tá de hack, olha aí, ó, ué, mas eu não tô vendo hacker não, hein, é, cria outra, xê, tá jogando no celular? Não, Gorilla Gamer, eu tô jogando pelo emulador do Messi, eu tô jogando pelo emulador, não pelo celular aqui, porque eu só tenho o OBS, e o OBS, ele é melhor pra gravar e trazer live, porque ele tá em gráfico melhor, é ele, é, esse cara aí é da Cub, achei o cara da Cub te ver, verdade, eu caí no Dave, mas nesse não deu pra cair não, bom, é, salve, salve aí pro cara da Cub, eu te conheço, hein, na Cub te ver, foi lá que você me falou e eu fiz isso, meus parabéns aí, porque a sua trollagem foi boa mesmo, na sua trollagem caí mesmo, meu, agora no futuro eu não caio mais, é, mas já caí, eu já caí na trollagem daí desse cara aí, tá vendo? olá amigo Steven, olá, olá amigo Steven, olá amigo Steven, olá amigo Steven, mas ô, ô, ô cara, mas ô, não era seu amigo, era seu tio, nessa época de antes era seu tio, era salve, salve pra seu tio, o tio cabeludo, oi Isa Games, oi, oi, oi Isa Games, oi, 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 bem-vindo a minha live, e salve, salve para o tio cabeludo lá, nosso amigo lá, o tio cabeludo, toda live de mãe do lance tem hacker, verdade, é, você acha que o hacker, vai entrar não? Bem-vindo a Isa, é, isso aí, bem-vindo a Isa, é, xê, é, manda salve, aí cara, tudo bem, oi, Kaique, oi, oi, Kaique, tudo bem, é, é tio cabeludo, é tio cabeludo, mas não tem, não tem, não tem, não tem o tio careca, o tio careca não tem, obrigado, tem hacker, m-r-w-h-p-q, agora é outra senha, manda salve, sou novo no canal, oi, 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 salve, salve, oi, 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 salve, salve, aí, César, oi, 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 salve, salve, César, salve, salve, aí, César, bem-vindo, aí, é, eu sou um super detetive de hack, entendeu? Ah, que legal, cara, por que você tem tantos inscritos, mas seus vídeos pegam tão poucos vias? Ah, não importa muito com isso aí, não, eu não importa muito com isso aí, não, é, xê, tem 32 pessoas na live? Ah, vai se preocupar com sua vida lá, mano, vai se preocupar com a sua vida lá, deixa eu aí, é, sim, sim, gorila, pra mim tá suave, eu não me preocupo muito, como, é, faço para jogar com você? Então, César, você tem que ter o Among Us, e escrever o nome da sala, né, porque não dá pra adicionar ninguém nesse jogo, né, é, bom, só dá pra entrar pelo código da sala mesmo, entrar pelo código da sala, ok, Gustavo falando sobre a meta, é, bom, parece que aqui não é disso nada, aqui é só com código, código de sala, é só código de sala mesmo, só código de sala, Felipe, eu vou criar a sala, porque minha sala não tem rank, ah, sua sala não tem rank, ah, tá, legal, legal, era isso, é, é, você não está feliz, sim, estou feliz sim, Gorilla Gamer, legal, está muito legal, é, entra aí, Fê, entra, Fê, por favor, mas você está no Europe? Não, eu estou no Brasileiro, coloquei no Brasileiro, não coloquei no Europeu, eu coloquei no Brasileiro mesmo, tudo Português, tudo em Português, é, servidor Brasil, servidor Brasil mesmo, eu mudei para Brasileiro, porque eu não sou de outro país, tem Inglês e Europeu, da Europa, mas eu não coloquei da Europa, eu coloquei do Brasil aqui, Shurek, Shurek, impostor, Shurek 2 e Shurek 2, os dois impostores aí, e a partir da Caba, é, porque todo mundo saiu, é, 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 obrigado mãe, obrigado mãe, muito obrigado mamãe, muito obrigado, Felipe, eu te amo, seu melhor, filho do mundo, obrigado mãe, obrigado mamãe, eu também te amo mãe, eu também te amo, te amo muito, é, é, na próxima tem, tento entrar, ok, ok, é, vou entrar, Shurek, ok gorila, é, tem hacker mano, tá, tô avisando, não é que tá saindo, é que tem hacker, por favor entende, oi Arthur, oi, oi, oi amigo Arthur, oi amigo Arthur, ó, tem hacker mesmo na sala, mesmo, hacking, verdade, é, esse é o código da minha sala, tá bom, bora sair então, pra ir pra sala dela, então, vamos lá, ok, o nome da sala dela é, UXXWTQ, ok, vamos entrar na sala da Raíssa então, né, é, consegui, oi amigo Arthur, oi, oi amigo Arthur, tudo bem aí, é, é, salve mano, salve salve, Neto Games, Arnaldo, salve salve, sou o João Vitor, é, Túlio é o meu pai, ah, legal, então você é o João Vitor, ah, então tá bom então, é, é um prazer aí, João Vitor, é um prazer aí, como é que tá sendo aí, o Sabadão, como é que tá sendo aí, o Sabadão, Sabadão, oi, oi, mas a sala não tá funcionando não, é isso, não tá não, hein, é outra senha, é outra senha aí, ó, é outra senha, ah, tá bom então, por isso que não tava dando certo, né, hum, beleza, agora deu, agora deu, agora deu certo, agora deu certo, hum, salve, salve salve, Raniel, salve salve, Raniel, salve salve, 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 senhor, eu gravo todos os dias, que legal, salve salve, Raniel, que legal, você grava todo dia vídeo, que legal, parabéns pra você, viu, vamos jogar na minha sala, mando o código, aí galera, é, gente, para de inveja, vai fazer alguma coisa pra sua vida, muito obrigado, obrigado, mano, muito obrigado, aí pessoal, eu entro na sala da Raíssa, a sala da Raíssa é outro mapa, é um mapa mais diferente daquele que nós tava julgando, tá, olá Enzo, olá, olá Enzo, tudo bem, olá Enzo, tudo bem aí, olha, qual que é a senha, será, não dá pra saber a senha aqui, é, dois, oito, um, três, cinco, oito, ah, prontinho, apagaram a luz, apagaram a luz, olá, sim, ah, que bom que tá tudo bem aí, né, é isso aí, olá Enzo, bem-vindo aí no canal, aí, e um Zé novo também, né, o Enzo é novo, bem-vindo ao canal e na live, e um Zé novo aí também, 39 pessoas aí, xê, obrigado, obrigado, muito obrigado, tamo junto aí galera, nesse sabadão aí, né, nesse sabadão maravilhoso, né, é, graças a Deus, graças a Deus, mais um sabadão maravilhoso, mais um sabadão maravilhoso, aí, ih, voltaram na raíça, pegaram a raíça, DJ Panda não era um impostor, derrubaram a raíça, coitada, salve, eu vou criar sala, legal, sou eu novo, sim, aí, seja bem-vindo ao canal, e bem-vindo a live também, o Raniel é novo aí galera, beleza, é isso aí, tamo junto, o Raniel, o Raniel, ele é novo, tá bom, ele é novo, bem-vindo aí Raniel, é, é o azul me matou, é o azul que te matou, é o azul, entra na minha sala, neto, opa, o Raniel conhece você, neto, eu acho que ele te conhece, ó, ele falou ali, neto, é lá, é o neto, o neto, o neto do Raniel, é o neto do Raniel, é, e o azul mesmo, o azul me matou também, é, obrigado, de nada, eu vou trocar de conta no Roblox, ah, que legal amigo Dudu Moraes, que legal, 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 que legal Dudu, mas você já sabe que nome que vai ser dessa conta agora, é, eu, é, depois vamos jogar na minha sala, o Raniel falou, beleza, obrigado, beleza, sim, beleza, beleza, sábado, beleza, sábado, aleluia, vou mandar um link, ah, legal neto, legal, vou mandar um link, o neto, hum, olha, mais pra frente, eu acho que o Amanhã e o Moço vai tirar os comerciais, né, vai ficar melhor pra jogar, senão fica difícil, é, tem um hack na sala, aí ó, hacking, quando ficar hacking, é sinal de que tem hacker, e, entrou um hack na sua sala, Aysa, é, obrigado mãe, obrigado, te amo também mamãe, é, vou tentar gravar na live, ok, ok Raniel, Raniel vai tentar gravar na live, legal, bom então, vai tentar fazer uma gravação, não é real, ah, ok, tá bom então, não é real, eu tenho quase certeza, Felipe, manda salve pro meu primo, o Léo, ok, salve salve aí, pro primo da Araysa, salve salve aí, pro primo da Araysa, o Léo, salve salve Léo, salve salve meu amigo Léo, salve salve, o meu amigo, é, mas ele é meu amigo, ele não é o primo, ele é meu amigo, é, não, se eu acho, que vai ser, Shedu, ah, legal, o nome do seu, da sua conta vai se chamar Shedu, ah, Shedu, aí o nome da conta, Shedu, 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 é, Shedu é bonito, hein, Kim, a sala, ah, ok, você tem Discord, oi Raissa, oi Raissa, o CK, bom, eu, o meu Discord, é Felipe Nochelle, número 4662, é, é o nome e a senha do número que tem no Discord, né, é, oi Matheus e seus amigos, oi, oi Matheus e seus amigos, tá tudo bem aí Matheus, é, Dinda Marti, Materiais, oi, 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 Materiais, tudo bem, Among Us, oi Fabian, é Fabiano de Fabiano ou Fabiano de Fabiano, é Fabian, Fabian, ah, é Fabian o nome, oi Fabian, sim, é a primeira vez, né, trazendo uma live de Among Us, espero que esteja legal a minha live, entre, entre, ah, o nome é Felipe no Shelly, 4662, é, tem, tem um jogo da véia também no meio, o jogo da véia é muito importante, tá, jogo da véia no começo do nome, começo do nome, jogo da véia, Felipe no Shelly, 4662, é o Discord, né, o Discord ele sempre tem um jogo da véia, todo mundo que vai adicionar tem um jogo da véia, em todo mundo, né, o jogo da véia é conhecido como o hashtag, né, o jogo da véia, involuiu, agora o jogo da véia é chamado de hashtag, hashtag, é, você pode entrar na minha sala, depois a senha VBWFEC, legal, oi Mateus e seus amigos, ae, oi oi oi, salve, salve pro Mateus e seus amigos, salve pro Mateus e seus amigos, hehehe, salve, ae, que sabadão, né, liguei meu PC e vou assistir sua live, obrigado, Wesley, não, é Euslane, né, obrigado, Euslane, muito obrigado, obrigado, Euslane Souza, muito obrigado, Euslane Souza, muito obrigado, obrigado, Oi, amiga Andréia, oi, oi, amiga Andréia, tudo bem com você, oi, 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 tudo bem com você, amiga Andréia, olha lá, oi, amigão, estou de volta, ae, que bom que está de volta, né, que bom, ah, então meus bem-vindo, bem-vindo, amiga, bem-vindo, quer dizer, bem-vinda, amiga, amiga Andréia, chegou, bem-vinda, minha amiga, ae, muito bem-vindo, hein, ué, fechou a sala, Raíssa, bom, então vamos entrar no código do nosso querido amigo, qual que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, obrigado, também, man, eu também, é, a senha é o que, é v, b, w, fech, tá, vamos ver se eu entro no, 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 no mapa dele lá, o mapa dele é esse, ah, ele é o Shrek 3, aaa, eu sou o Shrek 2, e ele é o Shrek 3, aaa, ok, estou aqui na conta aqui já, já estou aqui com ele, oi, Shadow, oi, Shadow, é, é, entra, entra, galera, oi, oi, Puri, tudo bem? Oi, Puri, tudo bem? Estou lento, é, oi, amigo Andréia, hi, friend Moisés, hi, hi, friend Moisés, hi, hi, my friend Moisés, hi, my friend Moisés, hi, friend Moisés, welcome in my life, you, it is ok today, e, tomorrow Sunday day, tomorrow Sunday day, yes, friend, tomorrow Sunday day, friend, it is ok, yes, 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 amigo, yes, friend Oscarito, yes, friend, yes, 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 eh, friend, play Among Us, yes, friend, I pray Among Us, I pray Among Us, now, I pray Among Us today, one day, ué, ué, vitória, a gente ganhou, posso jogar com você depois? sim, Pedro, sim, sim, Pedro, pode jogar comigo depois sim, pode sim, o nome da sala aqui, tô numa sala de um amigo meu aqui, o nome da sala dele, é isso aqui, o nome da sala dele, cadê o nome da sala dele? vamo ver, o nome da sala dele, é V, V, B, V, Baby Driver, Freck, né, Freck, Freck, é a sala do Freck, aí, vamos na minha sala, posso jogar? sim, pode jogar sim, eu tô na sala dele aqui, ó, eu tô na sala dele, o nome da sala dele, quem quiser jogar, o nome é esse, V, Baby Driver, Frecker, posso jogar? sim, Raniel, pode, ô Cesar, vem aqui pra jogar com a gente, se quiser pode jogar também, é que eu tô na sala de um amigo meu, que ele quer tanto, que eu jogue na sala dele também, oiz, Racker, Racker, yes, my friend, Racker in Among Us, not me, ma, ma, é, o guys are Racker, guys are the Racker, oi, xê, tudo bem, meu amigão, a Usana chegou agora, oi, amigo, oi, oi amigo Usana, oi, oi amigo Usana, sim, eu tô bem, sim, tô bem, tô bem, graças a Deus aí, tá tudo bem, é, oi, oi, oi amigo Usana, tá tudo bem com você também, nesse sabadão aí, tudo bem com você também, amigo, amigo Usana, vamos na minha, minga depois dessa partida, já vou até criar a sala, tá bom, pode descer, daí eu convido então o pessoal pra ir lá, tá, foi pra matar o Will, eita, quem é o Laranja, é o Laranja, eita, é o Laranja, nem sabia que era o Laranja, eu votei no outro, é o Laranja ali, eu vi o Laranja matando o Laranja, o Laranja, o Laranja, vota no Laranja, então, o Laranja, ele é um impostor, oi, 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 oi amiga Beatriz, oi, oi amiga Beatriz, oi, 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 bem-vindo novamente aí na minha live, vai na minha sala, o Neto também quer que eu vá na sala dele, sim, verdade, verdade, Shrek 3, nossa, Shrek 3 era impostor, e os outros players também, eram impostores, né, eram impostores, nossa, ele não tá na sala dele, ele saiu, eu tenho que entrar mais muitas pessoas de vez, eu, sim, verdade, 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 bom, bora, bora jogar aqui então, eu não sei quem é o dono da sala agora, quem será que é? sim, ele tá com o Hacking, sim, não, sim, é, entra, eu tenho que entrar mais uma pessoa de vez, eu tento entrar mais, muita pessoa entra de vez, ah, eu entendo, entendi, entendi, muita pessoa tá entrando no mapa, mas não consegue entrar no mapa, era, não, começa povo, é, não sei quem é o dono, né, é, começa povo, aí, o código da minha, essa aula é, desiste aqui, ah, legal, legal, que será que sou eu, Raniel, entrei, oi, Raniel, é o Raniel que tá na sala, oi, Raniel, ok, Cesar, ok, ok, Cesar, ei, tchau, meu amigo, ok, tchau, 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 amiga, Beatriz, né, a Beatriz, é, tchau, amiga Beatriz, até mais, criei uma sala, eu tô, eu estou bem, amigo, graças a Deus, ah, que bom, Zana, que bom, que bom, amigo Zana, que bom, hein, tudo bom, então, hein, eu não consegui entrar muita pessoa dentro de vez, Eta, Pedro, cria uma sala então, Pedro, aí eu entro na sua sala, cria uma sala e eu entro na sua sala, Pedro, eu entro na sua sala, daí, só cria uma sala, oi, 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 Pedro e Daniel, oi, 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 Pedro e Daniel, oi, oi, Pedro e Daniel, tudo beleza, tudo beleza, aí, aí, eu estou bem também, graças a Deus, aí sim, amigo Zana, aí sim, hein, sabadão, 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 eu vou mudar aqui, eu vou colocar, texorack, aí, ah, ah, bom, vem cá, erraki, sim, joga no meu, criei uma sala, ok, Slane, qual que é a sua sala mesmo? eu não sei, qual que é a sua sala, vamos daí pra nós então, sua sala, ela criou uma sala, beleza, e, o neto também, o Pedro falou oi, e, o Detona chegou, Detona GG, oi, 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 Detona GG, oi, 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 Detona GG, tudo bem? tudo bem? ah, meu nick é, com, ah, legal, é, join my server friend, is among us, quadrinhos, John Parker, ah, vamos na, no, no, do, do, Oscarito, então, então, porque o Oscarito, ele quer que eu jogue no dele também, bora lá e ver, como é que tá, Oscarito, join, join, ok, join, hello, eita, como é que escreve aqui, não tá pra escrever, aqui, hello, hi friend, hello, hello friend, não é friend, é friend, é isso aí, hello friend, está ansioso para a continuação da história de ontem Shrek? sim, sim, tô sim, tô sim, amigo Zena, tô sim, como é que eu vou falar o código? então, ansioso para a história, ui, salve, salve, ui, ui, salve, salve, salve aí, ui, ui, salve, salve aí, é, aqui no 3, é, hi, não, hello, 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 Oscarito, é Oscarito, Oscarito, hello, o Pedro entrou na sala, eu acho que é Pedro, eu não sei qual é o Pedro, tem o mano de Pedro, tem o Daniel e o Pedro, o Pimenta, tem o mano de Pedro, é, ui, 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 bealeal, ui, beia, ui, ui, beia, tudo bem? ui, 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 beia, tudo bem? ui, 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 é, eu sei que, ui, ui, TS, Shrek, é, ele, ele entrou aí na sala também, com o meu nome, hein, ele entrou com o meu nome, é, eu vou sair da sala, ok, ok, Pedro, ok, ó, o Shrek saiu, Shrek 3 saiu da sala, é, a sala, o nome da sala é JNAPRQ, é o nome da sala, quem quiser entrar, tudo, tá, há muito tempo aí, tudo sim, que bom que tá tudo bom aí, bom, ainda não, não tá muito tempo não, só um tempinho ainda, não é muito tempo ainda, dá tempo de ir pra, bastante pessoa entrar aqui pra jogar ainda, começa agora, ok, pessoal querem começar a partida, tem quantas pessoas, 10 pessoas já na sala? isso não é pessoa, já dá pra entrar então, vai, então vamos lá então, né, Oscarito tá aí na sala, certinho, ok, depois eu entro, ok, Ranyell, ok, o Ranyell disse que depois ele entra, ok, Ranyell, ok, ok, ok então, ok, depois eu vejo, o nome da sala, eita, o Verde me matou, é o Verde, o Verde me matou o Vermelho aqui, ó, começa logo o nome dele, tem o Shrek, que tá o Shrek aqui, que é verde também, o verdadeiro é com o que tá com T, não com S, tá bom, voltam aí pessoal, quem vocês acham, Pedro e o Camilo saíram do jogo, parte 2, introdução, ok, amiguzana, parte 2, introdução, parte 2, introdução, xê, oi, 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 fiz nível de dia 4, ah, que legal, que legal, BA, que legal, hein, o nome da minha sala, é, J, I, W, P, Q, quer dizer, PPQ, ah, tá bom, beleza, esse é o nome da sala dela, ok, ok, Ué, cadê o Oscarito, o Oscarito não tá na sala não, o nome dela era Moisés, ué, deve ter bugado o jogo dele, ele não conseguiu entrar, é, repórter Rosana é outro sobrevivente, repórter Rosana é outro sobrevivente, verdade, verdade, repórter Rosana é outro sobrevivente, é mesmo, é mesmo, ok, então depois dessa aqui, eu vou me mudar pra sala lá então, eu vou na sala da minha amiga então, porque não tem dono né, sala não tem dono, Pedroca Games, Oi Pedroca Games, Oi, Oi Pedroca Games, Oi, Oi, Oi Pedroca Games, tudo bem, Oi, Oi Pedroca Games, tudo bem, repórter não sabemos que, repórter não sabemos se, ele é o outro sobrevivente, eu posso criar a sala, legal Pedro Daniel, legal, Pedro Daniel Souza, legal, Oi tudo, ae, que bom que tá tudo bem aí, o Pedroca chegou aí, disse que tá tudo bem, ae sim Pedroca, depois vamos na minha, olha, eu preciso ir na sala do César também, porque o César ele perdi o primeiro né, Angela Lima, Angela Lima, legal então, bom, bora lá no César então, porque o César é o outro que pediu tá, é o outro que pediu, e ele pediu rápido né, ele pediu bem antes, então vamos ver o dele primeiro então, o nome da sua sala César é, ou qual o seu nome aqui da sala, deixa eu ver se consigo ver, ah, tô vendo aqui, T-Z-C-T-E-C-T-E-C, ok, esse é o nome da sala, vamos ver, ah, não é esse código mais não, mudou o código, é, que cheguei agora, legal Pedroca, legal, chegou agora aí, então seja bem-vindo aí então, Pedroca, que acabou de chegar nesse momento, é, cheguei, vai criar? Bom, B.A., eu vou numa sala aqui do César, vamos ver se o César, ele disse que ia criar uma sala, pra todo mundo entrar, só que eu não sei o nome, pode ser na minha, uma sala, bom, aí César, qual que é o nome da sala? Bom, vamos colocar o nome da sala aqui então, é O-P-M-L-W-P, W-P, ok, então vamos lá, vamos lá, ué, não funcionou, ué, será que eu coloquei alguma coisa errada? O-P-M-L-W-P, será que tá errado? Ué, hã, criei outra sala, o nome é X-P-P-Q, ah, legal, legal, ó, será que tem, será que, você mudou, você colocou, você colocou na linguagem portuguesa? Tem que tá no server brasileiro, né, também, ah, ó, João Vitor, consegui achar o César, o César tá aqui, ó, aí, o dele é sala privada, quem quiser entrar, aí, entram aí, viu, é fácil, é, manda salve pra mim, por favor, oi, lobo, é lobby, oi, lobby, oi, 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 lobby, salve, salve, lobby, salve, salve, lobby, salve, salve, eu não aguento mais esses sites de fofoca falando sobre mim, já faz um mais que esse caso aconteceu e ainda estão me procurando, verdade, ozana, um site de fofoca criado na história, foi isso mesmo, faz um mês já criado, é, manda salve, eu gosto do seu canal, é, oi, 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 salve, salve, aí, lobby, salve, salve, aí, pro lobby, lobby 3 o nome dele, salve, salve, aí, lobby 3, salve, 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 Pedro Gabriel, salve, salve, Pedro Gabriel, que tá aí na live também, join my sala, friend, called with you, Kifis, entra por favor, é, entra galera, dá um salve pra minha prima, aí, salve, salve pra sua prima aí também, Gabriela Costa, ah, Gabriela Costa, salve, salve pra ela, é, eu criar sala, pode ser, ah, sim, Raniel, pode criar uma sala aí também, se quiser, pode, pode criar, criar uma sala aí também, o meu nome é T.S. É T.S. É T.S. É T.S. É T.S. na verdade, porque não tem dois S, né, é só um, Angela Lima, tá aí, Oi, Angela Lima, ah, ela pediu salve, salve, salve do Shurek, aí, Angela Lima, salve, salve aí também, Angela Lima, salve, 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 Angela Lima, Angela Lima, salve, salve, vou mandar código, ok, Daniel, peraí, ei, era alguém de hacker, eu não sei não, Pedro, eu só sei que eu morri de primeira, começou a partida na hora, eu fui morto, levei um tapa, do nada, levei um tapa, levei um tapa do nada, sabe, do nada, levei um tapa, mas, acho que era hack sim, porque foi muito rápido, eu fui morto bem rápido, sabe, bem rápido, é, é norte-america, é norte-america, mas tem que mudar de norte-americano, você tem que deixar brasileiro, pra poder achar, senão não acha, era alguém, o João é o meu amigo, impostor, tá de hacker, o amarelo, o que, o João, nossa, o João tá de hacker, eita, o amarelo é o impostor hacker, sim, verdade, 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 é, tem, hack foi, é, na, na minha própria sala, nossa, verdade, eu sei, verdade, tem alguns hack aparecendo nas salas aí, vamos ver a mensagem, aí galera, vamos de novo então, começa aí, é, o meu, o meu, eu fui morto do nada no começo do jogo, eu nem tinha visto, foi tão rápido que nem percebi, foi muito rápido, eu nem tinha visto lá, era um amarelo mesmo, era um amarelo, deu pra ver a cor, mas não deu pra escapar, porque era muito rápido, os hacks são rápidos demais, né, aí é difícil, sobrevivir, tá tudo fechado, ixi, é o Rosa, o Rosa é impostor, o nome dele é Pedro, fiz outra sala, por favor, tava bugado, ah, ok, ok, depois dessa eu vou na sua sala então, eu entro na sua sala, depois tento entrar, ok, Cesar, o Zan espera, o que é essa sombra com, sish, verdade, o que é essa sombra, eu me viro e eu volto, ou some, código, xvng, é, wq, o nome é, ur, t, r, k, f, r, o pedro e o pedro um era impostor, ok, então, ok, os pedro era impostor então, era impostores, impostores, ok, bom, bora lá, bora lá, bora na sala dela, pra ver agora, nessa sala dela, ela também tá pedindo faz algum tempo, pra entrar e ver a sala dela, bom, tá, vamos ver essa sala então, ué, não carrega, deixa eu ver, ur, urt, urt, r, k, f, ah, tava errado, porque tem duas r, né, agora foi, pronto, entrei na sala dela, entrei, muito bem, é, ué, jorda, ué, jorda, tudo bem, ué, ué, moreira, né, moreira, meu nome é, hackman, ah, sim, pedroca game, seu nome é, hackman, ah, legal, pedroca, que legal, ah, recapitulando, isso aconteceu no episódio anterior, sim, isso tudo aconteceu lá no episódio anterior, tudo lá no episódio anterior, deixa eu jogar com você também, oi, Igor Nunes, oi, oi, Igor, é Igor seu nome, Igor, oi, Igor Nunes, oi, Igor, bom, pode jogar sim, tô na sala da minha amiga aí, o nome dela é Eusline, o nome da sala dela é, urt, rrkf, ok, urt, rkf, é o nome da sala dela, eu quero jogar com você, ok, saiu uma pessoa aqui, saiu o Camilo, aproveita aí, antes que alguém entre, opa, começou, 9 jogadores, ué, 10 jogadores aí, agora que começam os 2, agora que começam os 2, agora que começam os 2, verdade, Usana, verdade, ui, também, manda começar, ui, brabo, ui, brabo, ui, ui, brabo, tudo bem, ui, ui, tudo bem, tá, já começou a partida aqui já, é minha amiga que ela comanda a sala, né, ela que tá comandando a sala, vamos ver qual que é a senha, a senha 9, eita, que foi isso, ah, mataram alguém, mataram os, mataram o cinza, que é cinza, né, quem é, vermelho, quem, red, quem, red, ah, eu não tava de acro, foi alguém, verdade, verdade, entra no meu, ah, quem deixou eu matar todo mundo, Usana, ué, o vulto sumiu, Usana, ué, o vulto sumiu, verdade, o vulto sumiu, não é, quem, tô medo, tô medo, tô medo, não sei quem é não, não é, vermelho é, 7V, no, no, eu que, só tenho eu de vermelho, ah, eu começo a matar todo mundo, cinza, e, preto não, é preto não, sim, o João, ele foi morto, Joãozinho o nome dele, Joãozinho, aí, quem que é impostor, será, eu não sou não, vermelho, no, oxi, não, tá em choque, não é ele, não, na ilu, não é ele não, eu sou inocente aqui, vermelho é inocente, eu, não sei, quem que é, será, o roxo, o marrom, ou, o azul, o meu é, Usana, não foi coisa da minha cabeça, eu vi aquela coisa, é Usana, eu vi aquela coisa, o meu é, tchau amigo, vou almoçar, depois volto, ok, amigo Andréia, tchau, 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 bom almoço pra você, bom almoço pra você, bom almoço pra você, minha amiga Andréia, tchau, até depois, então, até depois, tchau, tchau, bom, então, como é que vai voltar, se não for é você, quem será que é, vamos voltar então, vai, voltar no roxo, vamos na minha, depois, de novo, o código é FV, BAC, BACX, Oi, Atosun, Oi, 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 Tudo bem, Shrek, Oi, Beia, Oi, Oi, Beia, eu mesmo, Shrek, o que aconteceu aí, parece que um cara foi eliminado, e aí, mano, manda salve pra minha prima, ah, sim, salve, salve pra sua prima Isabela, salve, salve aí, pra sua prima Isabela, salve, salve, aí, entra, Oi, Igor, entra, aí, o meu entra, o seu entra, aí sim, então, se entra, tá bom, o que tem que fazer agora, ué, aqui, mexe aqui, vamos ver, passo o norte, som, som, vamos ver então, se não, onde é que tá, não tá no norte, outro tá no outro, aqui é como se fosse uma câmera, né, uma câmera, olha lá, door log, door log, legal, opa, o que tá acontecendo, pagaram a luz, entra depois, tá bom, de bom, beleza, pagaram a luz aqui, impostor, cadê o impostor, é o azul, olha isso, é o azul claro, o azul claro matou eu aí, agora vocês podem falar que é o vermelho, o azul vermelho tá morto já, o azul falou um monte de palavras estranha, o que é que ele quis dizer, opa, Ana Beatriz, oi Ana Beatriz, oi Ana Beatriz, oi oi oi, salve salve aí pra Ana Beatriz também, salve salve Ana Beatriz, desconectei, opa, você desconectou amiga Islany, entra depois no meu, tá bom Igor, o Igor também, tu tem discurde? Aham, o nome do discurde é Felipe Nochelle 4662, ah, para se nós quisermos jogar o fazer live, beleza, beleza, beleza Pedro, o nome é, é Felipe Nochelle 4662, ah, manda salve, salve salve pro Igor também, né, salve salve para o Igor, salve salve, ah, vou jogar, é o discurde, é discurde, vou jogar, oxi ali no canto, dentro da tela, tem tipo um mapa, é pra ver, tem a task, ah, legal, dá pra ver toda a task, legal, dá pra ver a task, né, dá pra ver a task, legal, que da hora, dá pra ver mesmo no canto, aqui é um negócio de configuração, tem um monte de configuração, pra voltar a partida, som, toque fino, geral, efeito, música, tem um monte de coisa pra usar, né, vamos ver o que o pessoal tá falando, tá falando que vai dar skip, skip, vou ficar, é, te vigiando, vou dar skip, ele vai dar skip, bom, eu acho que é o marrom também, porque, eu fui muito, muito rápido, né, sabe que quando eu mando luz, a gente não dá pra ver, a gente é muito bem rápido mesmo, usando a cara, eu vi uma sombra de um homem segurando, é, refletindo, no monitor, do meu PC, o que foi aquilo, verdade, um homem segurando uma coisa na mão, um homem segurando uma coisa na mão, né, cê viu na história, verdade, usando, é verdade, entra, 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 vamos ver, quem é que vai ser jogado pra fora, ninguém foi rejeitado não, vai sobrando dois impostores, quem, vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, quem será que é, ué, emergência apertada, emergência, emergência, ninguém sabe quem é não, hein, ninguém sabe quem é, ahn, ia no as, vídeo, ué, 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 ele não é brasileiro ou não, pensei que ele é brasileiro, Osana, será que é o Eric, Osana, será que é o Eric, verdade, aí, o Shrek, como se fosse o Shrek falando, Osana, será que era o Eric, é, entra no, meu servidor, é, eu voltei, voltei, o, que eu, o que eu perdi, ah, ué, ué, é Caio, Caio o nome, né, Caio, ué, Caio, bom, eu tava jogando aqui, o Amanguãs, aí, eu fui morto por um hacker, aqui, tinha um hacker, mas nessa sala aqui, acho que não tem hacker, não, essa sala aqui, tá normal, mas na sala interior, eu tava aqui, jogando, do nada, o hacker apareceu, e atacou, só, voltei, aí, beleza, você é brasileiro, salve, 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 sou o novo, oi Antônio, oi Antônio Azevedo, salve, 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 salve para o Antônio, também, salve, salve para o Antônio, isso é minha fala, che, não é você falando, salve para o Antônio, atende, sai da partida, sai do partida, sai do partida, ok, peraí, depois que terminar, eu vejo aqui, a outra sala, eu vejo a sala de vocês, estou vendo, que vocês estão jogando, mais no polar, né, polares, do que no, o Skeldy, né, vocês não estão jogando no Skeldy, estão jogando na Polares, eu acho, Polares, né, um outro tipo de mapa, criado pelo Amongu, é, hacker é mau apelão, já me inscrevi, verdade, os hackers são bons mesmo, porque eles ficam usando um monte de negócio lá, é, já me inscrevi, já, já me inscrevi, obrigado Antônio Azevedo, obrigado, obrigado, muito obrigado Antônio Azevedo, muito obrigado, aí, obrigado, já se inscreveu aí no canal, obrigado por estar aqui, no canal, aí no meio da live com a gente, muito obrigado, ah, queria uma sala, entrou no meu por favor, então, você está no norte-américa? não, eu estou no servidor brasileiro aqui, eu não estou usando o servidor do norte-américa, está em brasileiro mesmo, em brasileiro, em brasileiro, em brasileiro mesmo, ah, tem uns app pra Hack no Among, sou novo, o Igor é novo também, legal Igor, você também é novo, né, depois disso, o Zana começou a ficar mais cauteloso, aí, tomar mais cuidado, o Zana depois ficou mais cauteloso, e começou a tomar mais cuidado, sim, o Zana, eu sou brasileiro, o Igor é brasileiro, legal, aí, tem skin de pet e tal, e tal também tem, e pra sempre, pra ser impostor e ganhar tal, e tal, ah, legal, legal, bom, eu não gosto muito dessas coisas aí não, se quiser, posso jogar com você depois, ok, Caio, ok, esse é o código, entra lá, é, OMDCX, sim, o Pedroca quer que eu entre no dele, e o Igor também, entra no meu, por favor, qual que é o do Igor, eu não sei qual é o do Igor, o do Igor, vou entrando no Igor primeiro, depois eu entro no Pedroca, vamos ver, vou entrando no Igor primeiro, o do Igor é VWTQQ, ok, agora clica aqui, epa, acho que coloquei errado, VWTQQ, aí, epa, é, opa, Sofia Lima, oi Sofia Lima, oi, oi amiga Sofia Lima, oi amiga Sofia Lima, tudo bem com você, minha amiga, cheia, você completou 511 mil inscritos, parabéns, obrigado Zana, obrigado, muito obrigado Zana, depois de outra partida, eu vou entrar, beleza, ok Caio, ok, tá bom, entra, eita, tem 61 pessoas vendo tua live, sim, são 61 pessoas na live, mudou o código, mudou o código, ok Igor, muda o código, tá bom, passa o código novo então, pra nós entrar, é, pera, vou mudar, ok Igor, pode ser em outra sala, criei outra sala, o nome é, NBK, RRQ, opa, legal, 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 mas qual sala que vai, vamos numa sala aí, pra não jogar, o Igor também tá querendo, Igor Nunes o nome dele, né, ok, também tá querendo jogar também, numa sala aí, e eles estão escolhendo na sala, eles querem mais a Polaris, do que o Skelde, né, os Polaris é o terceiro ou o segundo, acho, do Amanguas, e o Skelde é o primeiro, e tem 45 likes, parabéns, Fê, obrigado, Sofia Lima, obrigado, obrigado amiga Sofia Lima, obrigado você também, minha amiga, muito obrigado, tem 45, é, 45, legal, legal, aí sim, hein, vamos ver, é, apareceu uma propaganda, do Brawl, oi Luiz, o Botizinho, é Botizinho o nome dele, oi Luiz Botizinho, oi, oi Luiz, tudo bem, aí eu tive um sonho, com aquele dia, da explosão da empresa, aí o Zana teve um sonho, com aquele dia, da explosão da empresa, o código da minha, ok, eu nunca joguei, com um YouTube, ah sim Igor, que legal, que legal Igor, você nunca jogou, com um YouTuber, que legal, então agora, tá jogando, né, agora tá jogando, agora tá jogando, agora tá jogando, com um YouTuber, é, postei um monte, de vídeo, Fê, oi Sofia Lima, ah que legal, a Sofia Lima, mas desde que tem vídeo, agora pro canal, ela postou, que legal Sofia, que legal, que legal, hein, oi, sou, o Elf, ele, fechou a sala, ele já queria a sala, mas ele fechou, legal, então, depois que termina a minha live, eu dou uma vista, lá no seu canal, os vídeos que você fez, os vídeos novos, né, aí, parabéns aí, pra você também, minha amiga, vou chamar você de Sophie, né, Sophie, ok, parabéns, minha amiga Sophie, parabéns, minha amiga Sophie, posso criar, sim, Antônio, pode criar sim, pode, é sempre bem-vindo aí, é sempre bem-vindo, quando quiserem criar, é só criar a sala, tá ficando aqui, norte-america, vamos ver, europa e norte-america, tá no norte-america, né, tem três aí só, só tem europa, americano, e o outro que é europa e a ásia, tem o servidor da ásia também, só que antes de explodir, só que antes de explodir, aparece o Eric, e me diz, você devia ter morido, naquela empresa, nossa, você tava sonhando mesmo, hein, você tava sonhando, em que o Eric, tava querendo que a empresa, explodisse, junto com você, dentro dela, é verdade, ó, parece que entrou mais alguém na live, é o Luri, oi amigo Luri, oi, oi amigo Luri, oi, oi amigo Luri, seja bem-vindo aí, na minha live, oi, oi, bem-vindo na minha live, é, eu tava me preparando, pra postar, que legal, Sofia, que legal, ela se preparou, para postar o vídeo, aí sim, Sofia, muito bem, minha amiga, tudo bem aí, Luri, oi, oi, tudo bem aí, nesse sábado, né, tudo bem aí, nesse sábado, amigo Luri, é um sábado aí, graças a Deus, e Jesus, tá tudo bom, sabadão aí, maravilhoso, é mais um sábado, abençoado, para nós, é o código mudou, esse, o código novo, é só, ok, Pedroca, vamos no do Pedroca, agora, eu tenho 10 anos, eu tô muito feliz, que legal, Igor, que legal, que legal, Igor, legal, hein, que legal, aí sim, eu tenho 15 anos, hein, eu tenho 15 anos, eu esqueci de falar minha idade, eu tenho 15 anos, faço aniversário, no dia dos namorados, dia dos namorados, é o meu aniversário, o Manu chegou de novo, oi Manu, oi amigo Manu, bem-vindo novamente, então, na minha live, né, o Manuel tá com a gente, que bom saber que ele tá aí com a gente, é, começa a sala, oi Fabiano Vinícius, oi Fabiano Vinícius, bom, seja bem-vindo aí, eu tô aqui na sala do meu amigo Pedroca, é, oi, 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 oi Evaldo, oi Evaldo, oi, oi, oi Evaldo, oi, oi Evaldo, salve galera, salve galera, é, o TES Shrek, é, é o TES Shrek, salve galera, salve galera, Aí a empresa explode Aí a empresa explode Só que dessa vez Eu e o Xê Não saímos da empresa Nós erramos os últimos Nós fomos os últimos a saírem Mortos na explosão Nossa, verdade, verdade Verdade, hein Xê, vem na minha sala Legal, bom, eu vou jogar uma na sala Aqui do nosso amigo Pedroca Depois eu vou na sua, tá Opa, Zenyator Oi, Zenyator, oi Oi, Zenyator Oi, Zenyator Oi, oi, oi Tudo bem com você Oi, 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 Zenyator Tudo bem com você Tudo bem É, achei eu vi Eu vi eu fazer a máscara Agora, beleza Tá bom, beleza Não consegui entrar Por favor Vem na minha sala Ok, vamos na sua sala agora Bugou lá A sala fechou Eu não sei se crachou Ou a sala fechou sozinha Né Vem na minha sala Eu tô muito feliz Aê, Zenyator Que bom, hein Eu também tô feliz hoje Hoje é um sabadão É, como cria códigos Não precisa criar código Código é criado Quando você cria a própria sala Você cria a sala em primeiramente Aê, o jogo já dá um código Pra você embaixo Pra o pessoal entrar A casa pessoal faz live Igual eu, né Aê, é fácil Aê, eu acordei Aê, pessoal Tô querendo trazer uma live De Roblox Aê, construindo barco Um build ao vivo Trazeram um build ao vivo Aê, mais tarde, hoje Trazeram uma live De Roblox Um build É um build, tá Eu vou trazer um build Do barco, acho Hoje, mais tarde De Roblox Vai ser legal Vai ser legal Roblox é bacana, né Legal E o build É um jogo bom também O build E amanhã Eu acho que vai ser Parkour Da Andréia Amanhã vai ser O mapa de parkour Da Andréia, ok É, código Sala Ok Vamos então Entrar lá No No parco Quer dizer Na sala do Luri, né Na sala do Luri Meu nome é Texurek, tá Texurek O nome dele é Luri Sanche Ah Bom, o meu nome é Texurek Aí Tô aí no mapa Quem sabe Viu Texurek É o sinal do que sou eu Quem é o impostor? Quem é o impostor? Eu sou vermelho Dessa vez Eu sou vermelho E agora eu tô de vermelho Porque o vermelho É especial Araíso não tá no jogo Ui, agora Saiu Acho que ela foi Atualizar o Among Us dela Travou tudo É E eu ligo a TV E passa outra reportagem Da explosão da empresa Nossa Você liga a TV E passa Outra reportagem Da explosão da empresa Verdade Ah, se não dá O cara me matou no começo Como assim? É G Jogou o Map City ontem? Sim, meia Joguei Eu joguei o Map City ontem Foi ontem que eu joguei o Map City Foi muito legal ontem Teve uma votação De melhor casa A votação De melhor casa Foi a da Raíssa E a da Sofia Abreu Sofia Abreu Ficou em segundo Gabriel em terceiro E a Raíssa em primeiro De melhor casa No Map City Eu trouxe ontem Quem quiser ver minha live Anteriormente Que é a do Map City Tá aí no canal Ok? Foi uma live muito boa Bom, hoje Eu quero trazer Construindo Barco Construindo Barco Hoje mais tarde Mais tarde Porque eu construí no Barco O Build É um Build Que é incrível, né? Um Build É o melhor Build Que eu já vi No jogo do Roblox É o Barco E quem quiser participar Será bem-vindo Aí, claro Será um prazer Ter vocês lá, tá? É... Vi que tu tava on Sim, meia Eu trai seu Map City ontem Tava on lá Hai, meia Como faz código Alguém sabe? Meu nome é Sofia Lima Me expulsaram? Ué, como assim, Dudu? Esse marrom é hack É o marrom que me matou Nossa, ele é hacker Ele é hacker Por isso que ele Por isso que ele conseguiu Matar de primeira No começo Nossa, mas ele foi jogado fora Era um impostor Nossa Ele era impostor Hacking impostor É perigoso, né? É, você falou eu? Sim, Gabriel Sim Você pegou o top 3 De melhor caso No Map City Você pegou o top 3, amigo Top 3, né? Bom Eu... Hã? É, Gabriel Você não se preocupou muito De roubar casa Você ficou mais jogando Mesmo só Mas paquerando as meninas Lá, né? Acho que você ficou paquerando Mais as meninas Do que construiu a sua casa, Gabriel Acho que foi Cria uma sala Pra gente jogar, por favor É... É... Criei outra sala O nome é KFQCBF Tá KFQCBF Ok Bora lá, então Vamos abrir aqui a sala Vamos abrir aqui a sala Eu quero Eu quero tanto jogar com você Que legal, Igor Que legal, Igor Entra aí pra jogar O nome da sala é KFQCBF Eu posso trazer outros tipos de jogos Aqui na minha live Mas tem que ter voto, né? Tem que ter votação, né? Tem que ter votação Quem quer, né? Quem quiser aí Faz live de Fall Guys Eu vi o Fall Guys No Roblox Naquele dia Mas não funcionou Diz que o mapa Tá com problema Defeito Fala que o mapa Tá com defeito E não funciona Eu talvez não entendi, né? O mapa do Fall Guys Eu pesquisei Queridinho Um amigo meu Pediu pra mim No Roblox Aí no dia que eu ia trazer Eu pesquisei Eu entrei Mas não funcionou Falava que não tava funcionando Eu vou brincar com meus amigos Aí que vergonha Eu ter 11 anos E ainda brincar Ah, mas por quê? Não precisa ter vergonha não Eu tenho 15 anos E eu brinco com meu irmão Eu tenho 15 anos E eu gosto muito De brincar com meu irmão Matheus Eu gosto muito De brincar com meu irmão Matheus ainda E eu sou mais velho Eu tenho 15 anos Não tenho vergonha não Eu acho que a gente Não deve ter vergonha Brincar é bom Brincar é bom E 11 anos Ainda é jovem também É muito criança Com 11 anos É criança Oi meu amigo Oi Agora que percebi Que a Beatriz voltou Oi amiga Beatriz Oi Tudo bem aí Beatriz Tô brincando Legal Brincando e julgando O nome dele Oi brincando e julgando Quer dizer, julgando Oi brincando e julgando Tudo bem aí A única coisa que eu quero É encontrar o Eric Aí a Osana fala A única coisa que eu quero É encontrar o Eric Sim, a Osana Quero encontrar o Eric Oi amigo Luri Ok amigão O que é meu nome? O nome é Sofia Lima Vou jogar Roblox Ok Zênia Ok Vou jogar Roblox hoje mais tarde Hoje mais tarde Tá É Hã? Hã? My name is Nara Beatriz Yes And your name is Nara Beatriz My friend My friend Não consigo entrar Opa É que eu não tô no mapa Né? Hãããã Peraí Quem é que entrou? É Oi Isaac Oi Oi Isaac Oi 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 Isaac Tudo bem? É Nara O nome é Nara É Nara Beatriz Nara Beatriz Oi Tudo bem? Sim Eu tô bem Tô bem Tô bem sim Tudo bem sim Graças a Deus Graças a Jesus Tá tudo bem E você? E você? Tudo bem com você também? Brincando e jogando Faz Fall Guys Live de Fall Guys Oi Tudo bem Cara Oi Isaac Sim Eu tô bem Tô bem Isaac Tô bem E você? Que bom Sim Bom mesmo né? É Só lembrando vocês Que eu tô jogando O Among Us hoje Mas eu não sou impostor não tá? Mas eu não sou impostor Tá bom? Eu tô de boa E eu não gosto de atacar ninguém Manda um salve por favor Salve salve Brincando E jogando Salve salve do Shrek Brincando e jogando Hããã Tenho que parar Minha Ami E uma Chata Ou ele escolhe cedo Ou a de tarde Escolhi de tarde Se eu ficar cedo E de tarde Fico uma hora É o mesmo De tarde Tchau Te vejo No Roblox Bau 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 Ok Tchau amigo Luri Tchau Tchau amigo Luri Bem-vindo Brincando e jogando É isso aí B3 Vamos na minha sala Ok Vamos na sala do Cesar Let's go Sala do Cesar Né? O código é Luzik F Código F G R Q L Q Ah eu não gosto De Free Fire Não Não gosto De Free Fire É Oi Kaique Simas Oi 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 Kaique Simas Salve 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 Kaique Simas Felipe Que horas vai acabar a live? Bom A live eu comecei mais cedo hoje Né? Por causa de Serum Among Us Né? Num jogo diferente Aí É um teste Né? É apenas um teste Vai eu acho que um tempo ainda É O código é LXXFNF Manda salve 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 Aê Salve salve Aê Kaique Salve salve Bom Isso aqui é apenas um teste Né? Pois eu não sei Se Tá ficando muito bom Minha live Né? Não sei se minha live Tá ficando boa Mas Bom Não custa testar Né? Eu sou mais acostumado No Roblox Mesmo Sabe? É meio difícil Adaptar Num jogo novo Meio difícil A gente se adaptar Num jogo novo Sabe? E Já que eu sou do Roblox É meio complicado Eu me adaptar Por isso Eu tô meio É fazendo um teste Né? Fazendo um teste Eu acho complicado Meio pouco Se adaptar Mas eu sou muito novo Aqui no Among Us Também É Salve 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 Rafael Zero Salve 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 Rafael Zero Salve salve Aê Rafael Zero Salve salve Aê Rafael Zero É Cria um Na sala E eu não tô conseguindo Eita Não tá conseguindo Entrou uma pessoa aqui TS Shrek Um É É o Shrek Um Eu sou o Shrek Zero Eu tô na live Sou o Igor Ah é o Igor Ok O Igor Salve É É Hoje já chegou gente Jogando Água no meu fogo Aí né Chegou gente Jogando água no meu fogo Hoje aí É Mas Mas Acendeu de volta Mas acendeu de volta Sim Vamos dar um salve Aqui então O pessoal quer um salve Né Salve 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 É Minha sala Ok Caio Oi Valéria Oi Oi Valéria Grécia Oi Valéria Oi 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 Valéria Tudo bem com você É Ué como assim Eu fui morto Sendo que eu Era impostor Ué lá Vermelho Tá dizendo que Eu fui morto É eu que sou impostor Ué Como é que eu fui morto Eu tô com Uma pessoa Teletra vermelha Ela é impostor Então jogaram um pouco De balde de água Aí no meu fogo Mas esquentou De volta Tá Já retornou a brasa Já retornou a brasa Salve Oi 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 Manquinho Oi Oi Manquinho Salve Salve Também Salve 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 Oi 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 Valéria Bem vindo ao canal E bem vindo a live Bem vindo Valéria Vou comer Vou comer ok Ok Dudu Moraes Vai lá comer então Ok Então tá bom É Hein Ok Bye Sofia Bye É T-Shrek Para com a live Tem muito hacker Save Hi Dudu Save you Save me Save you Faz live de Minecraft Mas não dá Porque o Minecraft é pago Minecraft é pago Não é grátis o Minecraft O Minecraft é mais pra celular ainda É Save Save Dudu Save Dudu Titi Wait for Save 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 É Hi Sophie Lima Hi Hi Sophie Lima Hi Hi Sophie Lima Oi Bom se eu comprar o Minecraft Pra trazer live O problema é que as pessoas Não vão poder jogar Porque não é todo mundo Que tem o Minecraft Pago Né Não é todo mundo Que tem o Minecraft Pago pra jogar Aí Aí no celular Dá Mas Mas no PC Não dá No PC Não dá É Que que eu Manda link Do Minecraft Grátis Eu acho melhor Não Eu não gosto Muito de ficar Baixando as coisas No PC Acho que a Mãe Gostar com Hacking My name And Sophie Lima Are you Yeah Sophie Lima My name Wetter Flutter É Eu tenho Legal Legal Bom Eu já experimentei Mas Não deu certo Não Não deu certo Não Né Você é um Dos seus Youtubers Sim Preferidos Dos meus Você é um Dos Youtubers Meus Preferidos Ah Obrigado Obrigado Muito obrigado Caique Muito obrigado Obrigado Caique Muito obrigado Mesmo Obrigado É Ok Vovô Falou Opa Opa Lucas Opa Opa Lucas Opa Lucas Tudo bem Tudo bem Lucas Eu tenho que Almoçar Falou Falou Dudu Falou Falou Dudu Falou Dudu Então Bom almoço Para o Dudu Aí Né Pessoal É Tô Tão Feliz Que Bom Igor Que Bom Igor É Tô Brincando Eu falo Por favor Mas Mas Por favor Do que É Sim Mas Que nome É do Mapa Qual É o Nick Do Meip Nick Meip Fala Nick Meip Do jogo Tô Jogando Com Você Que Legal Pedro Gabriel Que Legal Que Legal Pedro Gabriel Né Muito Legal Posso te pedir Uma coisa Ok Lucas Ok Lucas 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 Né Lucas O nome Eu tô Tô Fazendo Live Quem Quiser Ir Pode Ir É De Among Us É o Senhor Bolacha Oi Senhor Bolacha Oi 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 Senhor Bolacha É Isso Mesmo Pessoal Senhor Bolacha Também Tá Fazendo Live Que Legal Oi 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 Sofie Eu Speak Ingrês Legal O Senhor Bolacha Jogando Among Us Quem gosta De Bolacha Vai Ver O Bolacha Oi E Ae Oi Senhor Bolacha E Ae Senhor Bolacha Meu nome É Felipe Trazendo Live De Among Us Hoje Também Né É Olá Olá Raissa Olá Todo Bien Joga Ark Survival Legal Kaique É um Jogo Diferente Também Nunca Ouvi Esse Nome Antes Ark Survival Legal É Meu Eu Não Sei Meu Eu Não Sei É Oi Oi Maquinho Oi Oi Esqueci Meu Nome Seu Nome É Bolacha Seu Nome É Bolacha Ai Ele É O Bolacha Cadê O Seu Amigo Biscoito Joga Ark Ark Eu Nunca Vi Esse Jogo Mas Posso Pesquisar Daqui A Pouquinho Pra Eu Ver Como É Também Beleza É Bom Eu Não Gosto Jogar Free Fire Sabe Eu Sou Muito Bom Lá Eu Mato Todo Mundo Do Free Fire Eu Fico Bravo Eles Xingam Lá Eles Xingam Sabe Eles Ficam Bravos E xingam Falam Que Eu Sou Papa Kill Eles Falam Que Eu Sou Papa Kill Porque Eu Sou Muito Bom Pra Jogar Aí Por Isso Eu Não Trago Live Porque Senão O Pessoal Fica Xingando Falando Que Eu Tô Papando Kill Deles Porque É Só Capa Né Só Capa É Só Capa Toda Hora Um Pessoal Só Da Capa No Pessoal Só Da Capa Só Da Capa Dejare El Me Gusta Si 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 Raissa Si Eu Sou Muito Pro No Free Fire Sou Muito Pro A Turma Fica Brava Lá Diz Que Tô Papando Kill Né Por Capa Lá Na Hora Meu Na Hora Na Hora Eu Derrubo Né Aí Aí Eu Parei Por Isso De Trazer Live Free Fire Porque O Pessoal Fica Bravo Comigo Por Casa Do Papada De Kill Lá Bom Quem Quero Comprar Conta De Dez Mil Reais Dez Mil Reais Dez Mil Reais Pra Quem Quisar Comprar É É De Dinossauro Legal Kaique Salve Salve É Oi Melioda Melioda O nome Né Oi Que Bueno Entra Na Minha Sala Legal Qual Que É O Sala Posso Te Perguntar Uma Coisa Sim Brincando Pode A Minha Conta Do Free Fire Tá Valendo Dez Mil Dez Mil Quem Quiser Comprar É Eu Vendo É Obrigado Obrigado Live Boa Obrigado Live Boa É Depois Eu recebi Várias Ligações Do Che Mas Eu Não Atendi A Gente Não Se Fala Desde Que Houve A Explosão Da Empresa Ou Seja A Gente Não Se Via A Um Mês Tem Como Duas Pessoas Jogar Com Uma Computador Um Computador E Outra No Telefone No Among Us Tem Como Duas Pessoas Jogar No Computador E Outras Pessoas No Telefone No Among Us Sim Tem Sim Bom Aqui Funciona Parece Que Aqui Dá Pra Jogar Pela Pessoa Que Tem No Computador Aí Pessoa Que Tá No No Celular Bom Eu Acho Que Eu Vou Fazer Um Leilão Da Minha Conta Do Free Fire Quem Dá Mais Quem Dá Mais Quem Dá Mais Aí Na Conta Do Free Fire Salve Gui Mandando Salve Pro Gui Aqui É É É Mano Quero Entrar Bom Não Sei Muitas Palavras De Espanhol Legal Sofie Lima Legal É É É Eu Estou Eu Estou Está Estou Bem Ah Que Bueno Que Bueno Que Bueno Bom Qualquer Hora Eu Posso Trazer Sim Mostrando Tudo Que Eu Tenho Do Free Fire Pra Vocês Aí Mas Eu Não Vou Jogar Mas Eu Mostro Pra Vocês Lá Tudo Que Eu Tenho Qualquer Hora Eu Mostro Minhas Skin Pra Vocês Quem Quiser Ver Eu Trago Pra Vocês Vê Pessoal Quem Quer Ver Minha Skin Do Free Fire Na Minha Conta O Padona Lá Meu Nome É Eu Sou Macho Que Legal Rian Que Legal Seu Nome É Macho Legal Eu Sou Macho Tô Vendo Macho Aqui Galera Manda Manda Salve Pedro Davi Salve Pedro Davi Vip Vip Jue Bien Tambien Aham My name Ander Sofia Lema Deixa eu Entrar Na próxima Por favor Oi Nicole Souza Oi Pode Entrar Sim Pode Vai Trabalhar Mais de Uma Hora Mostrando Tudo Que Eu Tenho No Free Fire Daí Pra Vocês Daí Hein Vai Tá Mais De Uma Hora Dá Fazer Uma Live Só Mostrando Tudo Que Tem Lá Ah Vai Tenho Que Fazer O Dever Tchau Fê Ah Velho Tenho Que Fazer Dever Tchau Fê Tchau Sofie Bye 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 You My Friend Bye You My Friend Good Lucky From I Wals Bom Eu Vou Fazer Então Uma Live Qualquer Dia Mostrando Tudo Que Eu Tenho Lá No Free Tá Pra Vocês Aí Mas Eu Não Vou Jogar Não Eu Só Vou Mostrar Tudo Que Eu Tenho Memo Se Eu Estava Preocupado Comigo Se Estava Preocupado Comigo Se Eu Estava Preocupado Se Eu Ainda Estava Vivo Sim Voltem aí pessoal, quem quer ver minha skin no Free Fire, voltem aí na live, tem que ver. Amigo, lavare os pratos e volverem. Quero, te queremos que lavar o prato, temos que lavar o copeto e lavar tudo. Tienes que lavar a caseta de minha irmã, de minha mamã e de meu papo e de meu irmão. E de meu tio e tia também, lavar a casa de toda a monta. Mano, eu posso jogar com você por favor? Pode sim, o nome da sala é LXXXNF, três vezes o número X, ok? Bom, tem muita pessoa aqui, tem dez pessoas, a sala começou já. Salve, salve, maquinho, salve, salve. Salve, salve, maquinho, Noronha, salve, salve. Vê se joga Brawl. Eu posso criar a sala, ele é super legal o jogo. Loto aí? Hasta pronto, amigo. Sim, hasta pronto, minha amiga. Hum, me namita, apalo. Me apalo. Oye, a banana, e depois da banana eu apalo. Soy apalado. Onde o menino apalado? É. Quando acabar eu posso criar a sala. O que é ruim, brutal? Pode ser, pode ser, né? Pra mim tudo bem. Tudo bem. Tem impostor pra perto. Mataram o amarelo. Aquilo do hielo. Quem é que matou o Rodrigo aí, galera? Mataram o Rodrigo. Matou o Rodrigo. Branco matou na minha. Tê, Sherry. Tu sabe. Então, pessoal, quem quer ver minha conta no Flifire ao vivo? Aqui no canal. Quem quer ver? Eu mostro todas as minhas skins aí pra vocês aí. Hum, primeira vez que vejo você. Ah, verdade. Primeira vez que eu vejo você também, Dudu. Verdade. Você é novo, né? O Dudu é novo. O Dudu é novo. É um prazer conhecer o Dudu, hein? É um prazer conhecer o Dudu. É um prazer, Dudu. Bom, vamos sair daqui da sala então pra... Entrar na sala dele, né? Já que ele quer que eu entre na sala dele, né? Bom, bora lá então. Hum, acabou de matar três na sua frente, branco. É um branco maldoso mesmo, hein? Deixa eu entrar. Sim, Nicole. Vamos na sala do... Rian Brutal. Bom, vamos lá, Rian. Bota a sua senha. E eu entro na sua sala. Hum? Né? Tá bom, você ligar? Tá. Tá. É na PCL aqui. Ok, vamos lá então. Na PC... LQ. Bom, bora lá então, pessoal. É... Voltei. Aê! O Igor voltou. Que bom, Igor. Bom, galera. Tá bacana isso aí, meu. Muito bom. É... Voltei. Aê! O Igor voltou. Aê, Igor. Isso aí. Salve, mundo. Vou mandar salve o mundo pro pessoal aqui. Salve, mundo. Aê! Mensagem. Salve, mundo. Voltei. Oiê. Oi. É... Salve. Salve. Aê, o Rodrigo mandou salve. Vim pela sua live. Salve, gente da live. Salve, gente da live. Aê, mano. Eu fui... É... Cicado na minha sala. Nossa. Aê, mas quem é você? Eu não sei qual é o seu nome. Aê, mano. Tem algumas pessoas aqui na sala. Aê, mano. Tem pessoas aqui na sala. André S. Aê, a cada dia eu ficava... Mais isolado em casa. Aê, a cada dia eu ficava... Mais isolado em casa. Aê, a cada dia mais... O Zana ficava mais isolado ainda. Verdade, O Zana. Verdade. Cada dia mais isolado. Amigo, estou lavando e enviando em vivo. Gratias. Gratias, Robê. Eu digo muito gratias... Que eres muito bueno. Saber que tu estás... A labrar tu luz. E trabalha em ver-me directo... Ar vivo. Então, muito obrigado, ok? Gratias, gratias. Aê, ó. Eu me alegro. Eu me alegro muito. Alegro. 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 Ah... Ah... Estava almoçando. Legal, Igor. O Igor estava almoçando. Ah... Posso jogar com você? Está no computador e eu consigo falar com você pelo telefone. Que legal, no telefone dá pra jogar, né? Pra você também. Computador e PC funciona. O pessoal estão jogando no telefone. Só eu estou no PC. Mas está funcionando certinho aí. Está funcionando certinho. Save. Save me. Aê, ó. Save me. Como é que clica aqui? Laranja, então. Vamos botar no laranja. É... Eu conheço o impostor. Ah, que legal. Você conhece o impostor? Olha aí, galera. O Igor, ele sabe quem é o impostor. Que bom. Que bom, Igor. Fico feliz em saber que tu sabe. Vou botar no laranja. Votei. Uhum. Botaram mais no João Vitor do que no laranja. E agora? João Vitor. As Rejected. Oh. Foi rejeitado. É... Oi, Wesley Santos. Oi. Oi, Wesley Santos. Oi, Wesley Santos. Estou jogando na live. Aê, que legal, hein? Que bacana. Parabéns mesmo, viu? Que legal. Manda salve pro meu amigo, o Gui. Ah, salve, salve pro seu amigo aí. Salve, salve pro Gui aí, então, né? Salve, salve, Gui. Salve, salve. Salve, salve, Gui. É Gui de Guilherme. Salve, salve. Gui de Guilherme. Ah. Eu criei outra sala. Legal, Rian. Criei outra sala, Rian. Você matou na minha frente. Quem? Vixe, meu celular. Tá querendo atualizar meu celular aqui. Lembra mais tarde, mais tarde. Mais tarde atualiza. É. É. Ciano. O azul ciano. Blau é, galera. É o azul, então. O azul ciano. O impostor, o nome dele. Ah. Vermelho tá no mundo da lua. E eu tô no mundo da lua. Bom, galera. Essa é a última vez. Essa é a última partida. Obrigado, pessoal. Bom, acho que é o melhor despedido do pessoal já então, né? Já que a última partida, a partida acaba rápido. Não é devagar, não. É rápido aqui. Bom, pessoal. Eu vou terminar a minha live. Bom, eu quero dizer obrigado, viu? Foi muito bom. E... Até mais tarde, né? Até mais tarde. Até mais tarde, se Deus quiser. Vou fazer uma build no Roblox hoje.